Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Sim. Boa noite a todos. É um prazer. Eu já estou virando figurinha carimbada nas segundas e quartas-feiras abrindo as sessões, mas não tem jeito. Como presidente da sociedade, é um papel que eu tenho feito com muito orgulho e muita honra. Então, mais um webinar está começando. Em menos de um minuto, nós já estamos atingindo 70 pessoas e vai aumentando. Batemos quase 300, 297 inscritos. E é o que a gente acredita que vai ter na sala. A sala está sempre cheia. Então, hoje a gente vai dar continuidade aos webinars da SBURJ e começar a falar um pouco sobre cirurgia minimamente invasiva. E aí, a gente discutindo, junto com a diretoria, com o departamento, a gente pensou, o que a gente vai falar de cirurgia minimamente invasiva? Vamos falar de cirurgia robótica, claro. Mas dentro de cirurgia robótica, já tem várias seccionais. A nacional já está falando muito das técnicas cirúrgicas e do que a gente tem de resultados. Então, a ideia foi, vamos falar um pouco de treinamento. O Brasil, acho que hoje, é o país da vez de cirurgia robótica, o país onde vem crescendo mais o número de plataformas robóticas. Se a gente for olhar de 2015 para cá, isso cresceu em quase 400%. Eu acho que as pessoas que vão falar vão mostrar um pouco desses números. E eu acho que a gente tem que entender e partilhar um pouco com vocês a experiência e o como que a gente pode democratizar isso e treinar as pessoas. Então, a ideia é falar um pouco sobre treinamento e cirurgia robótica. E para moderar isso, a gente chamou dois expertos, duas feras, doutor Gustavo Guimarães. O Gustavo, acho que dispensa apresentações, é uma das maiores referências de cirurgias robóticas nacionais. Ele é membro do Departamento de Cirurgia Robótica da SBU Nacional. E vai estar moderando junto aí com o Bruno. O Bruno, eu vou representar de novo, porque pode ser que tenha alguém que não conhece, mas é outra figurinha carimbada junto comigo, com o Berger aqui. O Bruno é urologista do Rio, que agora é de Miami, foi fazer o fellow e lá ficou. E agora é professor assistente da Universidade de Miami. Então, Bruno e Gustavo, queria passar para vocês, para vocês darem continuidade ao webinar. Uma boa sessão a todos. Já passamos de 100 espectadores. Boa noite, pessoal. Fico muito feliz e honrado com esse convite da SBU, do Setional Rio de Janeiro. Obrigado, Froto. Obrigado, colegas que estão aqui. É uma honra. E esse tema é um tema de bastante interesse de toda a nossa sociedade. Como você já falou, está crescendo muito a cirurgia robótica. nós estamos com um novo normal nesse período de pandemia, mas isso é um pequeno desvio nessa rota de crescimento que logo o Brasil volta ao trilho como mundo e vai crescer muito. Fico muito feliz e honrado por poder discutir com vocês, treinamento e algo tão importante para o nosso grupo hoje, para a nossa sociedade. Agradeço a presença do nosso convidado, uma referência sem dúvida alguma disso. Mohamed Ghazi, é um prazer estar com você aqui. Estou muito ansioso de ver a sua apresentação. Dr. Bruno, se quiser fazer umas palavras e oficialmente introduzir o nosso convidado, acho que você tem mais amizade com ele aí nos Estados Unidos, com essa melhor trajetória. Perfeito. Obrigado, Gustavo. Bom, vamos então, como o Rodrigo falou, vamos dar sequência a esse nosso webinar às quartas-feiras de Uruonco. Tema bem interessante hoje. Acho que a gente quer fazer isso um pouco mais interativo, então a gente gostaria que todo mundo mandasse as perguntas, seja para o chat ou para o Q&A aqui, para a gente poder optimizar ao máximo aqui e essa discussão. Queremos que seja algo bem interativo. Então, queria agradecer a presença do Gustavo, que é a primeira vez ele aqui no nosso webinar. Gustavo é um amigo próximo e, como o Rodrigo falou, uma das referências em cirurgia robótica. E agradecer a todos os outros que estão aqui também, ao André, ao Rodrigo, ao Alessandro, não está aqui hoje, acho que está aí ouvindo a gente, por estar, mais uma vez, a gente conseguir organizar esse webinar dessa maneira, bastante sucesso como tem sido. Então, vamos dar início, então, ao nosso webinar, eu vou começar apresentando o Dr. Ahmed Gazi. Dr. Gazi, thank you so much for accepting this invitation. It's a pleasure to have you here today. Everyone's very anxious to hear about, you know, the, you know, simulations and simulation and robotic surgery and, again, thank you so much for coming and I pass to you. Perfect. Thank you very much. It's a pleasure and an honor to be here and hopefully we have some exciting stuff to share with you guys and I'll start by sharing my screen. Let's do the presentation. Let's see. Let's see. This works. All right. Can you see my screen? Yes. Okay. Very good. Excellent. Okay. So one of the things I'm going to start to talk about is actually how we've revolutionized surgical simulation in the field of robotics. The technology that is used here is actually a combination of 3D printing and what we call hydrogel molding. So it's a combination of two things. It's not only 3D printing because most people think that these are purely printed from a 3D printer. They are not. 3D printing has a lot to do with it but it is not solely related to that. One of the main things So looking at current training platforms that we have the gold standard of course for both its anatomical accuracy and its tissue fidelity are use of cadavers and cadavers have been used for a very long time even before robotic surgery became the standard of care but the idea behind cadavers is that they pose quite a significant amount of risk related to a biohazard risk they are also very expensive and at the same time they are actually not truly available as we imagine they are. The problem in urology is that the procedures we do sometimes when you go and you actually find that the organ that you're trying to remove like prostatectomy for example the prostate isn't there. if we look at cadaver or animal models animal models we are all we've probably all done a labroscopic nephrectomy on a pig and have realized that the nephrectomy in the pig is very different it lacks the anatomical landmarks that are similar to what we see in humans at the same time it really does truly lack pathology so if you're doing a partial nephrectomy there is no tumor to remove you just remove part of the tissue prostate is actually even more difficult because the only true animal that has a prostate that allows us to do a neurovascular bundle dissection is the canine of the dog and those are of course in the US it is very difficult to get a dog and do surgical practice on it but even though if they are available it's very expensive and the procedure is very different there have been proposed and I believe that this is truly the next frontier which is using virtual reality to do go beyond basic training and actually do some procedures we personally actually have one of these at our institution and you can already see that the lag of the tissue responsiveness and the difference in the visual fidelity makes it difficult for you to really truly do a procedure you're almost pretending to do the steps of the procedure and the scissors sometimes don't cut the tissue moves very differently it doesn't bleed the way you want so this is good for somebody very early in their learning curve but definitely you cannot take this and then go in the operating room and do a cross-detection so what we have previously done and made in our lab are these models so if you look down to the left that's actually a real case and up to the right is our model that we use when we did this we wanted to create something that was very realistic in tissue and visual fidelity but also it needed to bleed it needed to have venous bleeding which is the bleeding that you see pulling down here but also there is arterial bleeding where blood would gush out when you actually hit one of the main arteries the importance of this was also the fact that we are dealing with ischemia time so we wanted to make sure that if there is also a violation of the pelvic caliceal system that they can see urine leak through and when you actually do the sliding clip or the closure of the calic of the cortex it comes together very nicely so we started off by doing this partial inferectomy model we've created quite a few but the next challenge for us is to create a prostatectomy model because that's where the demand is another important thing about these models not only that they bleed that they're very realistic in their tissue responsiveness but people can actually do errors on them so this is one of our residents learning how to do a renal transplant a donor nephrectomy and they had bleeding so when they had bleeding I was like look you don't have to convert this is a good time for you to learn how to deal with bleeding in the operating room so they were able to control the vessel change the camera clean out the camera and then go in there and actually suture the artery the experience that they get out of that is really something that not only are you not going to experience this in live surgery but you experience it very rarely in live surgery and when you do the consequence is usually a bad one so this way we can actually teach them the ability to deal with complications because you can be a good surgeon but you've never actually had a complication and therefore when you're faced with a complication you're not a good surgeon anymore usually this is where 3D printing starts and ends people take the actual CT scan of a patient convert it into something we call a computer design then they print the prostate this is almost very hard material it allows you to use it as a visual aid as a guide but you can never cut through it and feel the tissue responsiveness that you need to feel now I use the word feeling a lot because all of us know as robotic surgeons we don't cut we don't feel what we cut we don't have that haptic feedback but we have this visual we see the tissue and how it moves and we perceive that as a feeling so it gives you that same fidelity as you would see when you cut through tissue and this is basically how we make a model so it starts with we use 3D printing again like I said that's a component of it but when we 3D print we 3D print a mold just like you make a candle and that mold we inject with a hydrogel this is hydrogel is something we patented in our lab and it's a mixture of PVA hydrogel and other components that give the tissue the response you want it to give you take that and you put it in a freezer and then when you bring it out you open the mold and what you have is you have the organ but you can also have the blood vessels inside that organ if you lay them inside the mold the way you want them to we do mechanical testing on our hydrogels meaning that we test the concentration so you can change the concentration of this PVA by adding stuff to it changing its initial concentration because it's a powder and also subjecting it to a number of free saw cycles so the number of times that you take it in and out of the freezer it becomes more stiff so we use this device that we have in our lab to do testing and actually compare that to published data on what a real human prostate would feel like and this is the literature model that is available that other people did testing on and this is the concentration and the free saw cycles we found that best fit the mechanical properties of the prostate so we exclude all the ones under here and we actually take this concentration this is what we use so that is why our tissue responds so well because it's actually been tested to be very equal to human tissue we also are using something called infrared testing so when we test in these devices everyone tests until the tissue gets completely crushed or torn but in surgery we don't do that in surgery we manipulate tissue so we use this infrared beam which is part of the instron mechanical testing device to see the tissue when it starts to separate before it actually breaks right so this allows us to even get more refined in the materials that we use so this is we so we take the CT scan of the actual patient and this is what we do we use a segmentation process so we segment all the components that are related to the prostate the seminal vesicle the bladder the rectum and the neurovascular bundle from a patient that has prostate cancer and their MRI and then we take that and create this 3D CAD then that CAD is then created into a mold so we take the design and the design is then created in a mold and that is what is 3D printed so you can see up here this is the prostate mold this is the seminal vesicle mold these are all made in sequence that makes the prostate and the seminal vesicle then we have the neurovascular bundle mold so the prostate and seminal vesicles are then placed in another mold where we can pour the neurovascular bundles and I'll talk to you about these these are sensors that we put inside the nerves because we want to test how much tension is put on the nerve and that creates the seminal vesicle prostate neurovascular bundle complex then we create a bladder and we create the bladder in two layers because when we do the anastomosis we want it to be watertight so this is our two layered bladder and that's what it ends up and then we put the bladder together with the prostate and the seminal vesicle and the neurovascular bundle and the dorsal venous complex to create this model for the prostate this is only part of it so this is the the main artery that goes into the pedicle of the of the prostate and these are the arterial supply to the neurovascular bundle and those are the nerve sensors that would measure the tension placed on the nerves during the nerve sparing procedure we then create a 3d printed pelvis in which we put this and then surround it with fat and an anterior abdominal wall put a catheter in and this is the actual model that we then put in the pelvic trainer to do the procedure so I'll show you and this is the the model with the fat and the sensors before we actually put the anterior abdominal wall we then take that to an operating room so we have a dedicated training robot we dock the robot and then the the procedure is done from the beginning to the end you do need an assistant because it is a complex procedure and there's fluid coming in from the urine and also fluid for the blood so this is an example of the procedure this is a quick edited edited video so this is an anterior approach so you can use cautery because this is a hydrogel it has fluid water in it because it's a mixture of powder and water and so when we put the cautery pad it it projects the the diathermy ahead yes you're 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 frozen okay now you're back so so when we created the seminal vesicle we wanted to create fluid inside the seminal vesicle so that when they cut through it 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 leaks out a little bit of fluid so you 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 Obrigado. Obrigado. Ivan interv Ganzeer. So, while this thing is happening, what was the graph on the side of the screen, you know that? So I'll explain those. Those are the sensors that we put inside the nerves. So I'll explain those to you in just a sec. Ahmed, you have a range that should be the maximal and minimal tension you have this? So we have experts. We had our five experts do it and we took their levels and measured it within two standard deviations to say that this is the level the novice needs to be in. So we use expert derived data. We are working with now a machine learning group or an artificial intelligence group in Rochester that they would be able to do this in real time. So while the surgeon is doing the procedure, we're able to actually get it and tell them this is a high or a low level of tension. So one of the things we wanted to do, which was very important, was simulation is only as valuable as the assessment that comes with it. So we build a very realistic, very good and anatomical model. If we don't build the assessments that join it, then it makes no sense to really build the model from the beginning. So we call these CRPMs, which are basically clinically relevant because these are, we looked for things that people understand. So if anybody uses a robotic simulator, they say you have bad economy of motion. The residents ask me, what does that mean? What does the economy of motion mean? What does master workspace means? They want to understand the terminology you use. So we use clinical relevant methods like blood loss, positive margins, bladder leak after doing the anastomosis, and we call them performance metrics of simulation. So the first one that we wanted to, so to analyze these, we actually asked our surgeons what they would like to actually place in these models. And they said that we would like the models to incorporate metrics that are very ecocentric, metrics that we understand. And we ended up number one with positive margins. So this is an example of how we detect positive margins. So the mold that we make the prostate out of, we inject it with PVA that is mixed with immunofluorescence. So on the left here, you can say that, you know, we can't see the positive margins with the naked eye, because if you can see the tumor, you will just cut away from it. But then after the, the prostate is removed, we look at the pedicle or the base of where the prostate was resected and we flash, you know, a blue light on it. And then we can actually see how many positive margins. So this was, you know, a large positive margin, a smaller one and a smaller one and so forth. And these are not apparent in the naked eye on the other side. When we did these with the surgeons, we found out that the experts, so we had 10 of our novices, residents and interns go and do the actual simulation and had five experts do the simulation also. And we found that the experts had no positive margins at all, while 60% of the novices had not only microscopic, but you could physically see gross margins. They cut through the prostate while they were doing it. So we could say that we actually were able to differentiate between experts and novices using positive margins. The next one was we wanted to make sure the anastomosis was good. We didn't want to physically look at it because sometimes our anastomosis are not really the best, but the patient doesn't leak. So what we want to do, we did a leak test. So after we did the prostatectomy and did the anastomosis, we filled the bladder with 180 cc's of saline. And if it didn't visibly leak, then the patient did not leak. All right. We wanted to create something that was an end result, right? Because sometimes I would say that anastomosis I did was really bad and the patient miraculously does a really good job. And sometimes I feel I did a great anastomosis and there was a hole in the bladder where I was doing the bladder neck and then they leak. Same thing. When we looked at the results, we found 60% of the novices had an apparent leak during the testing while none of the experts had the leak. When we wanted to actually compare these metrics to something that was validated or something that was standardized, what we did is we used the race evaluation. So a race evaluation is evaluation that was done by a group in Buffalo, by Khurshid Guru. And what he did is that he specifically used this as a way to evaluate a video of an anastomosis. So you look at an anastomosis, a real patient anastomosis, and they have needle positioning, needle entry, needle driving, suture placement, tissue approximation, and knot tying, just like the OSATs, but it's for the vesicle urethral anastomosis. And we correlated them. We found that the same thing. We had two independent reviewers watch the videos and found out that they differentiated between the experts and the novices also. But when we correlated the outcomes of our metric to the outcomes of the validated race metrics, they were close, the higher, the closer you get to one, the more correlation there is. And ours was 0.86. So high correlation was found between the validated metric and the new metric that we have. The next thing we wanted to do was the sensors you were talking about. So to show you this, I just wanted to show you the difference between what is on the left, which is an expert, and what is on the right, which is a novice. So the left one, the expert is maintaining some tension on the nerve because all of us do this, but not a tension that is creating a huge spike in these sensors. These are, these are tension centers. So the more you pull, the more that this, the tensions will stretch and the more you'll see it. What was fantastic here you saw a while ago is when we, he did the, the seminal vesical dissection, you know, when we do the base of the nerve, that's when we get the most of the tension and that showed. So it's not always flat. If you look at the novice, the novice is not only creating a significant amount of tension on the nerves, but they're doing something else. They're pushing, they're, they're hitting the nerve with their instruments. And that is creating somewhat of an effect in those sensors. So we thought in the beginning, we were only measuring stretch. Turns out that the sensors are stretched enough in the model that you can actually measure when they hit the nerve, the bundle. So they're doing a good nerve sparing. Actually they're in the exact plane, you know, between the nerve and between the prostate, but they're creating a significant amount of injury to that nerve as they're doing the nerve sparing. So this allows us to not only figure out if they totally cut the nerve or spared it, but when they're sparing it, they're sparing it at a good amount, right? So these are the reason why we wanted to incorporate those sensors. These I put side by side. So they run on a separate screen and we can see them, but I wanted to put them side to side here so that you can see them. We are trying now to look at giving the trainee the feedback immediately. As they're doing the nerve sparing, we tell them, look, when you see a spike, you're not doing a good move. You have to, you have to bring the prostate back down. This is what you get as a final printout or result. So we print out the sensors. We put four sensors, two on each side of the nerve. One is mainly centered at the apex, one at the base on each side. And you can see the novice, you know, I don't need to point out which one is the novice. This is the novice, you know, a lot of tension at the base, a significant amount of tension at the apex and all through there are spikes up and down. So that means they're pulling and letting go. They're pulling and letting go. And then they're also jabbing at the nerve. While the expert, perfectly straight line, but as they get to the apex, which is the part that all of us cause slight tension on the nerve, you can see that spike start to go up. So this is not only accurate to differentiate between expert and novice, but although accurate for when the expert is expected to have a little bit of tension on that nerve. We looked at maximum force, which is the total number of joules that come out of it, the number of peaks, which is the number of forces that are beyond the two standard deviation off the baseline, and an average force. And we found there was a clear difference between experts and novices, those without saying, especially in the frequencies of the peaks. We did the same thing where we had two independent reviewers review the nerve sparing video of the simulations, and they were blinded to whether these were novices or experts, and they gave them a GEAR score, which is a score that is known to be validated to evaluate robotic procedures. They found a strong correlation between the total GEAR score, which is out of 25, and the findings we found, and total energy. But you know, the best thing here was the part of the GEAR score that was most important for nerve sparing, which is force sensitivity, correlated the highest with the GEAR score. So it shows that we're not only measuring robotic performance with these sensors, but we're measuring the force sensitivity part of the robotic performance. So measuring exactly what we want to measure. And that's basically it. So we published these in the British Journal of Virology. The publication is available. And this is a small part of what we have to offer in the lab. And I went specifically for the prostate, because to tell you the truth, it is one of the most sophisticated models we've ever made from an anatomical perspective, because we had to create different consistencies of different tissues, bring them together, and have them actually work in a way that is harmonious. At the same time, our assessments were also very innovative. They were something that the trainees understood, and that there was something that they couldn't argue. You know, when they say, when you tell them, here's your positive margin. So when I'm done with the simulation, I always tell them, so how do you think you did with tumor preservation? They said, no, I have no positive margins. I did a great job. I take the disco light, I light it on, and you can see big areas flash up. I was like, so what do you think now? And they realized that, oh, wow, I didn't think I was cutting to the prostate, or I had a margin, and they can see it right there in real time. They didn't go back to their video and watch and see where they were cutting. You know, the value of giving them that immediate feedback was something that we found was very precious. Same thing with the nerves, but the nerve data takes a significant amount of time to process. So we're trying to give them back in real time so that while they're doing the nerve sparing, they say they know exactly which part they're creating the most tension on the nerve. Question? Amit, thank you very much. Very impressive talk. I'm very impressed with those models. You know, I wasn't actually aware of them. So I have a few questions here, some from the others, and some, you know, my questions as well. Is this commercially available, or now, these models? No. So currently, we're a research lab, and again, a lot of our funding comes from the department or the research component of it. A lot of people have requested this model, so we had to find a way of supplying it. So what we do is we do research agreements. So basically, we do an agreement between the, you know, the 44 hospitals or the network of hospitals and between our research lab. And then based on that, we are able to, you know, both of us will benefit in this. So we give them to a cost, so we don't make any profit out of them. These don't come cheap, but they are well worth, they're cheaper than a cadaver for sure. But they have a significant amount of processing to them, so they're not like $100 or $200. They're a little bit more than that. What we get in the return is, you give us data, because what we want to do is we publish our single center trial. We want to publish a multi-center, and maybe even an international. So we have a group in Australia that's using them. University College London is using them. There's Hopkins, Hackensack in New Jersey. So we're creating this kind of collaborative, where we send the models for the cost of making them and shipping them. And then you send us the data, and we include, of course, whoever, you know, is part of that in the publication itself. Perfect. I'm just going to translate that, you know, and then we continue with the questions. Na verdade, eu fiz uma pergunta pra ele, que eu fiquei impressionado com esses modelos, e a pergunta foi se eles são, se você pode comprar, se eles são, né, estão disponíveis pra compra. E, na verdade, ele falou que ainda não, que isso pode ser feito através de uma colaboração de pesquisa entre a universidade dele. E eu, na verdade, cometi uma gafa que eu não cheguei a acertar a titulação dele. O Ahmed é professor associado da Universidade de Rochester, em Nova York. E, então, ele tem, ele tá querendo, na verdade, fazer mais acordos, inclusive internacionais, pra que ele consiga, o que ele quer em troca, na verdade, é a gente compartilhar dados pra que a gente consiga desenvolver mais ainda esses modelos. Ahmed, thank you. So, the other question is, basically, so you show that, and I'm, again, very nice data, congratulations. My question is, these are actually metrics that you use during the learning curve, I mean, during your, the training, right? My question is, is there any study looking at how that translate into, you know, your actual learning curve when you're doing the surgery itself? Do you have any data looking at that? So, we're, that's a very good question. We are collecting that data. So, we're collecting that data on our residents. So, we have them go through these simulations to reach a certain level. It averages, if, if you know the basic skills, this doesn't teach you basic skills. If you don't know how to use the robot, this is actually a simulation that you're going to waste your time on. After eight to ten simulations, and some people have done it after six, they can go and do the procedure safely. Now, they need, you know, there is an experience curve. So, there's the learning curve and experience curve. So, the era of COVID. Can you flatten the curve? So, it takes about eight to ten simulations of these. After somebody has watched the procedure enough times, knows how to use the basic skills on the simulator, all they need is about eight to ten of these, and then they can go and actually do a prostatectomy on a patient. How about that cost? So, the cost, because it's based, we customize them because some people want the anterior approach, the posterior approach. They range between any, any way between about 700 to about 900 per model. But then again, it depends on how many we're making, because we make molds. So, if we're going to make molds for the group in Brazil, then these are molds for the group, and that's a fixed cost. It depends on really the number and of models that are being done and how frequently they're being passed for. Based on that, we kind of do an estimate. And again, these are really purely at cost. We make no, we're a non-profit institution. We're lab inside a non-profit institution, so we're not allowed to make a profit. But right now, we don't have any of these commercially available. So, let me just translate that. So, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi em relação que ele mostrou as métricas e como isso realmente melhora o treinamento dos cirurgiões, mas eu queria, a minha pergunta foi se isso se traduz também numa melhora da curva de aprendizado quando você faz a cirurgia. A resposta dele é que ele está coletando esses dados agora e que na experiência dele, depois, os alunos deles residentes que fazem mais ou menos de 8 a 10 procedimentos no modelo, eles já estão aptos a fazer uma cirurgia sob supervisão no paciente. E aí, o Dr. Gustavo perguntou para ele do custo. Ele disse que o custo é um custo somente de processamento, de fazer o modelo. Ele não tem nenhum ganho, nenhum lucro com isso e custa de 700 a 900 dólares aqui nos Estados Unidos. Eu entendo que o Dr. Berger tem uma pergunta. André, você tem uma pergunta, né? Yeah, yeah. So, I'm at impressive talk. I mean, amazing job that you guys are doing. Congratulations. The question that I have is about patient-specific model. So, let's assume that I have a very difficult partial nefrectomy tomorrow or, you know, I have a very difficult case tomorrow and I want to practice. So, is it possible today to produce a reliable model for me to train for the case that I'm doing tomorrow? And the other question that I have is this. How, how does, how do we, from the legal perspective, you know, how do we think about these things? Is it safe to do it? In other words, you know, if I fail doing the simulation, can I still operate on the patient next day? That's an excellent question. Why? Because we actually did this research at the University of Rochester. This is in press right now. So, we wanted to create standards. So, say anybody can make a model. But like you said, is this model really accurate or not? So, first what we did is we went through three phases. First phase was we made the model and then we CT scanned. We took the model and put it in a scanner and we were able to compare the CT scan of the model to the CT scan of the patient. And we found that we were very close within five millimeters in the tertiary branches of the arteries. The second stage is we had the surgeons do their surgery. Then after the surgery, do the model. So, not model surgery, it's surgery and then model. And then they were able to tell us that you are good. You know, we, so we put the patient out of the equation, but we use the patient model after the surgery. So, they'll tell us, yes, the surgery that I just did, the model was perfect. And then finally, we had them do the model before the surgery. And we realized that it is very beneficial, but only in patients with nephrometri scores, complex patients, above nine. Because the, you know, the two centimeter or the three centimeter lower pole tumor, it's very rare that that's going to change your practice. But when you have a higher six centimeter tumor, it's a big difference. Now, accountability, we actually have, when we make the models, we make two now. So, if the surgeon does the practice two days before, all right, we don't, we have to, they have to do them more than 24 hours. This was part of the regulation at university. If you're going to do this research, the surgeon has to do it more than 24 hours prior to the surgery. They do the first one. If they don't do a good job, they do the second one. If they don't do a good job in both of them, then they're not allowed to do the surgery. But we can't do that. So, what we did is that I then became their supervisor. So, now I had to leave whatever I was doing that day and be part of that surgery so that we could kind of help this surgeon move over. So, I can't tell them, no, you know, you're not doing this surgery. I will take your place. No, I actually had to be inside the room when this surgery was being done. So, I sometimes had to delay cases, postpone clinic, but this was part of the research. To tell you the truth, we never had that happen. It happened in the first model, but after they did the second model, they were, they were good. Dr. Hamid, congratulations. It's amazing. Dr. Hamid, congratulations. But I, in this, this mixed, same, same lining, same thoughts about Dr. Berger, do you think that a 3D model, for example, for an expert surgeon like Dr. Berger to make a partial nephrectomy, it's superior than a 3D reconstruction? A very detailed one, because you said for training, for residents in prostate, they did 8, 10 in a model and it can do this prostatectomy with safety. But in the sky, this guy is too early in the learning curve to make complex surgeries, even 7, 8, 10 probably is not good enough to perform a complex urinal surgery. But in good rants, like these guys here, you see, Dr. Vega, Dr. Naha, you think it's quite different to have to date before, there is some kind of prospective study, available data to support it? So we have a prospective, we still have, so we compared the model to doing nothing, to watch, to just watching the CT scan. And there was a difference, but the difference was only in the very complex cases. It wasn't really a difference in like, there wasn't a big difference in warm ischemia. There was a difference, but it wasn't significant. It was not a big difference in the blood loss, but the difference was in the complications, 6 to 1. People that did the rehearsal avoided 6 complications compared to 1. Positive margins were almost half, because when you're doing a hyalur tumor, you have no choice either to go into the artery or to go into the tumor. There's this small plane that if you don't know that is the plane that you're doing, then it's difficult to get into. Personally, from my experience, it's like doing the surgery twice. How many times have you done a surgery and then say, you know, if you give it to me one more time, I will do it just a little bit different. That's the same exact feeling. You do the surgery and then inside the surgery, you say, you know, when I cut there in the practice, it bled a lot. So I'm going to cut here first. I'm sorry, just to clarify. So that's all, that all, you saw the difference also among those experts. Yeah, yeah. Experts. Okay. This was not residents. These are experts. These are people that have done over 250 partial nephrectomies over five years of experience. And we found that positive margins was different, complications were different, and the patients that had the rehearsal stayed in the hospital two days less. Yeah. Deixa eu só traduzir que essa foi uma pergunta bem interessante do Gustavo, e na verdade o que ele perguntou foi o seguinte, ele viu essa diferença também naqueles cirurgiões, a diferença entre os novatos, quem tá começando, iniciando agora, versus cirurgiões que já têm experiência, se esse modelo, o treinamento do modelo, realmente tem algum benefício em relação às métricas que ele avalia. E ele falou que sim, são três na verdade. Complicações foram menores, margem e foi complicação e margem, né? Isso, e hospitalização mais cedo. Isso, só que não teve nenhuma relação com o tempo de isquemia e nada disso, mas é o que ele falou, é como se você estivesse fazendo a cirurgia duas vezes, e por conta disso é sempre quando avalia uma cirurgia, eu devia ter feito assim, assado, poderia ter modificado isso, e na verdade é isso que ele proporciona com o modelo. Dr. Ahmet, just to wrap up, we have actually two questions here from the audience, if you could answer them in 30 seconds. So the first question is basically, so what would you consider someone who is still in training? So someone who never had experience with robotic surgery, is that what you consider? Or who is a person who is actually in training for you? Who is that? So the ideal person to train on these models is somebody that has, is oriented with the robot. So he's done some work with the robot, either in simulation, or has done a few cases that are supervised. This is an ideal person who is not comfortable to do the procedure fully. He needs support. This, that would be a perfect person. Somebody that's done over 20 of these, they can use this to refine their approach, but it's not going to teach them more than they already know. Perfect. So, na verdade, a pergunta era o que que ele considera como um iniciante e, na verdade, ele falou que a pessoa ideal para treinar nisso é aquela pessoa que já tem alguma experiência com o robô no sentido de saber manusear o robô e já viu cirurgias, pode ter feito uma ou outra etapa, passo da cirurgia, mas que ainda não tem confiança de fazer a cirurgia inteira. Para quem já é um expert, você talvez já ter feito mais de 20, você consegue refinar um pouco um ou outro passo da cirurgia, porém ele não vai aprender nada de de novo. And the last question basically is, uh, from Leandro Bruno, um, he's asking whether, uh, you think it's possible to apply this technology real-time during surgery with sensors on the robotic arms, for example, so we know that we are applying too much tension on that specific tissue. Uh, Intuitive is using some of our data for that. The only problem is the, the FDA, there's a big issue in the United States for putting something in the robot. That requires a whole total level of licensor for them to get FDA approval. Um, but what, you know, what we're trying to do is say that if an expert who has very good results is able to get these results on the simulation, then that's how close we can get. So basically I heard from Intuitive, you know, the haptic feedback, they have the technology and they can do, do you think that's enough with not a sensor, but just knowing, you know, having that feedback? No. So the haptic feedback generally when I tried it at Intuitive, I felt it was counterintuitive now because now I've been doing surgery for the last seven years without haptic feedback. So the haptic feedback I get, they tell me, you know, when it's a buzz, it's phone when it was like, I don't need to learn this. I, you know, so for me, I don't need haptic feedback, but what I need is if I'm going to get a positive margin, I know I'm going to get it right there. And then rather than wait for the pathology afterwards. So that's the technology they're working on, which was improved imaging. So they're using optical imaging to enable them to see microscopically and know if you have a positive margin. Absolutely. I have a question. Oh, Gustavo, deixa eu só finalizar, porque a gente já tá um pouco adiantado o tempo aqui, deixa eu só traduzir essa última, a última pergunta. Na verdade, a pergunta do Leandro foi perguntando se a gente podia aplicar essa tecnologia dele com os sensores nos braços do robô para melhorar o nosso resultado cirúrgico. E ele falou que a Intuitive usa os dados dele, porém existe todo um problema de regulamentação, de você colocar sensores no braço do robô e por conta disso eles não seguiram. Eu perguntei sobre a sensação tátil que a gente pode ter, que essa tecnologia já existe na Intuitive e na verdade não tá disponível. Ele considera que essa tecnologia não é muito eficaz, que na verdade a sensibilidade não é tão real assim. E eu acho que eu posso dar sequência aqui, Frota, você queria falar alguma coisa? Bruno, sim, eu queria fazer uma pergunta pra ele rápida em questão de custo, porque eu vou passar a fazer em português, depois eu traduzo, que acho que a questão da grande limitação que a gente tem, o Gustavo que é muito envolvido com treinamento, é esse modelo é uma coisa muito interessante, mas assim, aqui no Brasil a gente não tem um robô para treinamento. Uma vez que a gente vai usar esse modelo, a gente vai ter que gastar pinças, a gente vai ter que usar um motor, a gente vai ter que ter alguma instituição que esteja financiando isso. Eu queria perguntar pra ele se ele vê alguma frente de saída em relação a isso, alguns braços robóticos de treinamento, sabendo que a gente já tem uma série de robôs pra sair no mercado. Vou perguntar de uma forma resumida pra ele. Dr. Gazi, é só uma pergunta rápida. Eu acho que o maior problema para nós aqui, na nossa realidade, é o custo. Porque se você vai usar o modelo, você tem que usar o robô. Então, se você tem que usar o robô, você tem que usar os instrumentos, e eu acho que é muito caro para nós. Você acha que com o novo dispositivo, o novo plataforma está acontecendo, você acha que é possível ter um novo modelo de robôs para treinamento em esses tipos de modelos? É, então, nós trabalhou com um couple de empresas com um single port model porque isso era interessante para eles começar a usar essa tecnologia. Eu diria que se você fosse investir em treinamento like este, você precisa de treinamento definitivo para treinamento instrumento. So treinamento são instrumentos que duram 50 lives, restos que só 10. Então eles estão lá por um período de tempo. E aí, outro trick que se você não pode despear down the robot it doesn't count as a light so what we do is we use we have we have a session when is day where we do three trainees from from the beginning of the day to the end of the day we have three trainees we only use four instruments we don't shut it down in the middle so you know there are clever ways to do that but yes if you have to use the robot for this there are smaller models or what we call partial trainers so only for the anastomosis only for the nerve spay only for the bladder neck but to tell you truth the beauty of this is to actually do it all at once from the beginning all the way to the end thank you so much you use only you can use like it's not a biological model in uh you need a robot in the center of training no no use your own robot in the city use your own robot so what we used to do is before robot important for us we've been coming low incoming country of course what we did is before we got our training robot is after i did a partial nephrectomy the resident or the trainee that was with me we got a model used the same robot with the same instruments with the patient's blood on it use the procedure and then we take this and throw it in the in the bin these models you can throw in the in the normal garbage you don't need any level of any buyer hazard with it they are very safe that's a good idea that's very nice okay thank you so much so o que ele falou é que não tem jeito a gente vai ter que usar isso no robô tem alguns robôs para você poder treinar modelos menores mas uma ideia é uma ideia que a gente não poderia estar falando aqui mas ele acabou de falar é que você pode deixar a pinça ali o dia inteiro que a pinça não vai contar ou você usar o mesmo robô que você está usando para treinar para operar depois da cirurgia você pode acabar utilizando ali para aproveitar bruno não vou me alongar não acho que a palestra foi super interessante vamos continuar com a programação dr gasi thank you so much it was amazing a lot of people is is thank you thank the society for this meeting thank you so much the brazilian urological society rio janeiro is open for you we have like 12 robots in rio so it's open you can do like a lot of partnership together we're going to keep in touch and if you'd like to improve your part because you can keep you a few us but if you have other things to do thank you so much for staying with us thank you oh you're welcome my pleasure and i look forward to really collaborating with you because we're looking for places where people are still learning this procedure to really help this is where this technology will be very valuable so i'm going to share my contact information with you guys and hopefully we can stay in touch and collaborate thank you absolutely thank you very much um então vamos dar vamos dar sequência ao nosso webinar a gente acabou prolongando um pouco o horário aqui mas a discussão foi foi muito bacana e agora eu quero chamar eu quero apresentar o doutor vitor do b o vitor é acho que todo mundo aqui conhece e ele é urologista do hospital universitário pedernestro e ele é um dos responsáveis pelo programa de robótica e talvez um dos um dos um dos urologistas com mais maior experiência em cirurgia robótica também no rio de janeiro é o vitor vai falar para a gente sobre o a importância da simulação no treinamento no treinamento no treinamento básico e o caso específico vitor está me ouvindo o que pode pode dar início à sua aula obrigado bom eu queria agradecer ao rodrigo pelo convite para estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre simulação e treinamento na verdade é é treinamento básico treinamento caso específico eles se completam acho que na minha opinião quando você vai fazer um tratamento um caso mais complexo você precisa de um treinamento específico para aquela para aquela para cada determinada cirurgia para aquele approach mas o tratamento o treinamento básico é fundamental para todo mundo que vai fazer é começar na cirurgia robótica né na verdade nós vivemos duas revoluções mas o cirurgião viveu duas revoluções a primeira foi a introdução da laparoscopia que eu como todo procedimento novo no início ele tem que passar pelo crivo do tempo e o modelo de treinamento que a gente usa hoje é oriundo do que foi feito na laparoscopia com cursos com conhecimento fundamental com conhecimento da fisiologia do corpo humano quando ele fica submetido ao peritoneo era um universo novo para o cirurgião trabalhar depois vieram as habilidades específicas em laparoscopia e por fim os simuladores os simuladores de laparoscopia que na verdade foram pouco utilizados devido à disseminação rápida de que isso ocorreu né a segunda revolução apareceu quando o robô começou isso foi nos anos 90 com o primeiro robô feito foi o robodoc foi um robô usado para ortopedia em seguida em 94 surgiu o isop eu tive contato com esse robô era um robô basicamente para comando somente da câmera então você dispensava um assistente que você comandava a câmera com a voz é a partir de 97 foi feita a primeira colistectomia robótica e a partir daí depois dos anos 2000 o robô virou a nossa realidade mas operar com o robô é como você aprender se andar de bicicleta de novo então você domina uma técnica e depois você tem que começar a trabalhar com outra técnica completamente diferente aí surgiram várias teorias de que quem estava familiarizado com a laparoscopia teria mais facilidade quem outros trabalhos dizendo que não era mais fácil para quem fazia laparoscopia também tiveram trabalhos dizendo que os cirurgiões mais jovens tinham mais facilidade por conta da habilidade até com videogame e isso depois não se comprovou tanto que a gente tem hoje cirurgiões mais antigos que tinham habilidade com cirurgia aberta que operam com robô e os cirurgiões que migraram da laparoscopia para robótica também tem resultados semelhantes fato é que o treinamento é fundamental sem um treinamento adequado você não vai conseguir fazer cirurgia não vai conseguir se tornar um cirurgião eminentemente robótico eu uso esse caso aqui como emblemático esse caso aqui foi um paciente que eu operei foi o meu décimo segundo caso eu já tinha feito quatro casos sozinho o Rodrigo já tinha me liberado e uma coisa que eu aprendi depois desse caso foi o seguinte o fato de você ter feito um caso não significa que você vai fazer qualquer caso pode aparecer alguma coisa no meio do caminho que vai te dificultar então não é você fazer quatro cinco casos com um tempo legal e achar que você está liberado e já pode fazer qualquer coisa esse caso por exemplo eu já tinha sido liberado para operar mas eu botei o Rodrigo sentado lá do meu lado para qualquer intercorrência ele ficou lá no celular sem fazer nada e a cirurgia demorou duas horas e meia graças a Deus foi tudo muito bem mas poderia ter tido um problema se você tem um problema você não tem alguém mais experiente do celular para te ajudar a coisa não vai andar muito bem e aí surge o papel do Proctor o papel do Proctor na verdade é um termo em inglês que a gente trouxe para o português na verdade ele é um mentor e esse mentor enquanto você está aprendendo ele vira a pessoa mais importante da sua vida você quer que ele não fique doente você quer se adequar aos horários dele você só pensa nele 24 horas por dia você suspende a cirurgia porque ele não pode você marca de novo aí outro dia ele também não pode aí você remarca até você conseguir fazer mas pessoas determinadas a fazer isso são fundamentais para que haja o treinamento em robótica é importante saber que também a segunda fase do treinamento antes de se fazer isso é a simulação é fundamental então no início a pessoa tem que trabalhar no simulador não tem jeito e essa o uso da migração do da cirurgia com o mentor com o Proctor para cirurgia sozinho ela tem que ser gradual a medida que você vai ganhando confiança você vai largando o Proctor e daqui a pouco um belo dia ele não aparece e você consegue fazer isso uma coisa que eu acho fundamental fundamental é você gravar a sua cirurgia e você editar a sua cirurgia depois porque de preferência no primeiro dia ou no segundo dia depois de ser operado você sabe aonde você errou você sabe o que você poderia ter feito melhor e você melhora muito eu tive por hábito nas minhas laparoscopias todas editar elas eu edito várias cirurgias até hoje de coisinhas diferentes que eu acho e isso ajuda demais no seu desenvolvimento outra coisa que eu acho fundamental é o auxílio no bedside e a observação se você faz o bedside quando você está operando você sabe como colocar uma pinça como posicionar um braço robótico para facilitar o trabalho do seu assistente isso é muito importante por isso ao mesmo tempo que eu estava no meu treinamento que eu estava operando às vezes num dia eu auxiliava alguém e operava depois isso ajudou bastante e sem dúvida nenhuma isso tem que ser ressaltado que o papel do Rodrigo na nossa disseminação da robótica no Rio de Janeiro foi uma coisa assim fundamental e hoje você ter pessoas que se dedicam a isso que o Rodrigo pelo que eu sei ele dedica quase 50% do tempo dele profissional a ensinar os outros a procurar viajar o Brasil inteiro ter pessoas com esse perfil é fundamental fundamental paciência e ajudar as pessoas a se desenvolver bom outra coisa quantos casos e quais casos você deve fazer opinião minha quantos casos não não determina quando você vai conseguir operar sozinho mas sim os tempos cirúrgicos então você fazer determinados tempos dentro de uma de um de um espaço ou de uma qualidade semelhante ao que o seu próprio autor faz o que o seu orientador faz é fundamental quais casos na minha opinião próstata começar com rim é perigoso você lida com vaso grande você pode ter necessidade de conversão é súbita por sangramento é os casos relatados na literatura de óbito em sala com cirurgia robótica geralmente são cirurgia de andar superior do abdômen então eu não recomendaria ninguém começar pegando o tumor de rim e o tumor de retretone para fazer recomendaria fazer próstata seja benigna ou seja maligna mas no fato é que não existe consenso na literatura sobre isso não tem trabalho mostrando isso o tempo de console é fundamental você não pode largar o cara lá operando durante 5 ou 6 horas você tem risco de lesão por posicionamento compressão lesão nervosa edema cerebral no caso da próstata por causa do trem de elemburgo então isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração e o procedimento conforme eu falei tem que ser feito sob supervisão e dividido em tempos operatórios é o que a gente costuma fazer em alguns casos o console duplo ajuda muito porque você tira o constrangimento de ter que levantar o cirurgião do console para você o outro sentar ele ajuda bastante porque os dois cirurgiões estão operando ao mesmo tempo a troca de quem está operando o paciente é muito rápida e você tem um recurso para sutura que você pode guiar e pontificar no paciente aonde o paciente treinando tem que passar aquela sutura quem teve oportunidade de fazer proctoria com esse console duplo ver realmente que é muito melhor é muito mais confortável falar um pouquinho sobre o nosso sistema de treinamento no Pedro Ernesto a gente tem um serviço com vários urologistas a maioria deles é interessada em cirurgia robótica e a gente dividiu mais ou menos isso em quatro módulos sendo que os dois módulos seriam o que todo mundo faz o treinamento no MIMIC e o treinamento nos simuladores a partir daí o cirurgião faz a certificação antes de fazer a certificação ele treina se auxiliar então ele treina a docar o robô ele treina a fazer acesso colocação de portais muitos desses colegas não tinham tanta experiência com laparoscopia assim e por fim a gente consegue conseguiu treinar esses colegas nas cirurgias e a vantagem de você ter uma instituição é que o paciente não é do médico que está treinando o paciente é da instituição isso apesar de todo mundo ter responsabilidade com o paciente não é isso que eu estou colocando o paciente permite que você possa fazer treinamentos de cirurgiões que estão começando em cirurgiões com mais experiência no mesmo paciente então geralmente o caminho é o seguinte é começar a fazer o auxílio começar a fazer o doc depois o cirurgião passa dali ele começa a fazer o acesso no caso da próstata ele faz o acesso a parte endopélvica baixa bexiga entra o outro cirurgião que está no nível intermediário para fazer a dissecção do colo nas vesículas seminais entra o outro cirurgião que está no estágio um pouco mais avançado para fazer o plano posterior e depois a gente pode voltar para o cirurgião que está começando para poder fazer a anastomose ou seja você consegue treinar várias pessoas em vários estágios diferentes dentro do mesmo sistema com o mesmo paciente e de fato isso ajudou bastante a gente quando o robô começou lá o robô começou em março fevereiro março do ano passado mas efetivamente com várias cirurgias seguidas a partir de abril a gente teve problemas com esterilização uma série de coisas tem que fazer obra no hospital então a gente tinha dois cirurgiões liberados já com confiança para operar sozinho e dois certificados é importante diferenciar de liberado para certificado certificado é quem pode sentar no console e liberado é quem já pode operar sozinho tínhamos dois cirurgiões certificados mas que não tinham ainda a confiança para operar sozinho nove meses depois com esse treinamento estou considerando aí até dezembro porque janeiro a gente operou pouco fevereiro começou a pandemia e a gente diminuiu bastante o movimento a gente passou para sete cirurgiões liberados e à medida que esses cirurgiões estavam sendo liberados eles já iam treinando os outros que estavam começando e cinco cirurgiões já certificados aguardando para começar no ano que vem a gente já vai ter uma noção de quanto quantos procedimentos demoraram para serem feitos porque a gente para cada para cada treinando para ter proficiência na cirurgia porque a gente está vendo o tempo que cada um está levando para fazer determinados tempos cirúrgicos a gente já está documentando isso quando esses cinco certificados estiverem liberados provavelmente a gente já vai ter isso para publicação é os cursos os cursos tem que envolver uma equipe experiente construtores instrução sobre o sistema aparelhagem de engenharia saber como o robô funciona eu acho válido fazer isso acho importante e todas as etapas tem que ser expostas desde o draping até os procedimentos emergenciais o que fazer quando o robô para de funcionar como fazer um undocking rápido por causa do ensangramento isso é bastante válido se fazer o fato é que não existe uma proposta de certificação padronizada essa sociedade de cirurgia minimamente invasiva robótica está postulando uma padronização do treinamento robótico com critérios universais com requisitos como residência e uma pós-graduação um fellow exclusivo para robótica com treinamento específico para robótica na urologia e uma avaliação de currículo só que isso tem que passar sempre por uma banca examinadora e a questão propõe é que cirurgiões robóticos experientes possam como se fosse uma formatura ou uma carteira de motorista para esses pacientes poderem pilotar o robô e para finalizar queria parafrasear essa declaração que o treinamento não deve limitar só o seu objetivo pessoal mas você deve ser bom naquilo que se você se propõe a fazer obrigado Bruno obrigado Rodrigo acho que a gente pode dar seguimento aí Vitor parabéns pela aula foi muito positiva mostrou para a gente o trajeto que vocês fizeram lá foi bem enriquecedora eu queria fazer duas perguntas dar de uma vou dividir em duas para os participantes aqui acho que é bem interessante a gente saber sobre a simulação hoje a gente tem vários simuladores no mercado alguns onde você faz muito mais as habilidades os que chamam de skills ou os passos especificamente como clutch corte controle de câmera etc com algumas evoluções e tem outros que fazem como já foi mostrado na aula anterior a cirurgia algumas cirurgias você acha que há muita diferença na sua experiência vocês fizeram treinamento ter um simulador já fazendo a cirurgia fideliza mais o cirurgião chama mais atenção ou no final se eles se dedicarem tempos iguais independente do simulador eles vão chegar a mesma habilidade e quanto seria este tempo mínimo de simulador na sua opinião é difícil você determinar isso acho que não tem um número mágico tem gente que tem uma habilidade própria e desenvolve aquilo tem gente que o Rodrigo mesmo fala tem gente que você vou liberar com 5 casos e tem gente que com 30 casos ainda não tem confiança para fazer então eu acho que não é o tempo que você fica ali eu acho que é a qualidade com que você treina se você se dedica aquilo ali e você vê que está dominando os movimentos e a coisa está andando eu acho que vai reduzir mas não vejo um número mágico para dizer ah não você tem que fazer 20 horas 40 horas 60 horas às vezes o Eder pode dizer isso com mais facilidade que ele acompanha todo mundo que está treinando às vezes o cara chega lá senta com 10 horas ele já domina aquilo ali e vai embora e tem gente que demora muito porque não consegue é como aprender nada de bicicleta de novo você acha que esteja não é só o tempo mas está ligado às métricas a maioria dos simuladores nos dão pontos né avaliação daqueles critérios que você está fazendo seria uma associação deles talvez utilizar a sua pontuação em cada fase e só evoluir em dificuldades se você fizer passar com segurança porque o que a gente deu o médico o colega começou a treinar na primeira ele não consegue tirar os pinos ele já quer fazer a estrutura ele já quer usar o clutch câmera e ele vai não pegando nenhuma das etapas ao mesmo tempo então seria uma mescla disso talvez resultado para ir evoluindo sem dúvida nenhuma eu acho que é tudo é usar o bom senso e ver como é que está a evolução de cada um é o cirurgião tem gente que nasceu para aquilo e tem gente que tem que treinar é o o o cara que leva jeito e o cara que é esforçado infelizmente a vida é assim tem gente que vai fazer a coisa com mais facilidade e tem gente que não vai ter tanta facilidade assim fato é que se o treinamento for feito adequadamente às vezes o caminho pode ser um pouco mais árduo para alguns alguns podem não conseguir chegar lá porque vai ficar acompanhando com o próctor o resto da vida e outros tem que procurar outro caminho infelizmente é assim Posso só fazer uma colocação doutor Vitor? Claro Com relação ao treinamento eu já acompanhei acho que mais de 90 cirurgiões nessa parte e isso é uma coisa muito importante mesmo que tem que ser falado com relação à habilidade que realmente tem alguns cirurgiões que tem uma prática e uma habilidade e vai no primeiro segundo exercício ele já vai ter aquela proficiência que o exercício solicita ali geralmente é no mínimo 80% que você tem que ter a proficiência mas o método que eu aplicava com os cirurgiões era que ele tinha que fazer pelo menos 5 vezes aquele mesmo valor de proficiência acima dos 80% para eu poder permitir que ele passasse para outro exercício assim a gente teria uma régua é lógico que ele iria fazer várias vezes antes de ter essa proficiência até ele atingir a proficiência atingiu repetiria 5 vezes para depois continuar para outro exercício eu já peguei cirurgião que na segunda vez já atingiu a proficiência tem cirurgião que com 10 horas já servia uma habilidade notória tem cirurgião que eu precisei fazer 80 horas de simulação com ele para ele ter uma habilidade devido a dificuldade motora manual ou adequação da visualização 3D para o olho com exercício aquela parte de profundidade que é bem diferente quando você está ali no simulador então é uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração para a gente deixar que o cirurgião ele passe para outro exercício e eles gostam porque quanto mais você repete maior é a habilidade que você vai exercendo para você aplicar depois na sua cirurgia com relação ao exercício de câmera de clutch de espaço de estrutura de energia então essa como o Dr. Rodrigo mesmo sempre falava que ele fez mais de 100 horas para que lá não liberavam antes disso então assim repetição é aperfeiçoamento não tem fórmula mágica acho que é repetir para se tornar cada vez melhor isso aí a gente está com por favor eu tenho duas perguntas para você da audiência oi Rodrigo depois eu queria que você falasse a questão do tempo eu sei que está difícil mas assim a gente está com um pico bom de audiência e a interatividade está muito boa eu acho que esses são os melhores modelos e eu queria também se você pudesse falar em 30 segundos como o Bruno fala em um minuto você tem uma experiência grande em treinar pessoas também e tem um bom modelo de treinamento qual o modelo que você acharia ideal para a gente treinar mas passa aí para as perguntas da audiência só para até o final você não esquecer de perguntar e de responder isso vamos lá Vitor tem duas perguntas do pessoal aqui bastante uma do Fernando Meia nosso amigo que bom que está nos assistindo e como o Bruno disse 30 segundinhos você conseguir você tem muita diferença entre o simulador flex para o próprio do console em relação de aprendizado você como já disse não faz muita diferença é o tempo e dedicação olha o simulador do console para mim é o melhor possível eu não tive oportunidade de usar esse é o mais confortável eu tive contato com o Mimic e com o simulador do console o Mimic ajuda muito mas tem aquele problema dos cabos deles baterem um no outro e até deles quebrarem aí quebra o Mimic fica todo mundo com raiva de você porque você atrasou o treinamento de todo o programa o do console é o mais fácil de fazer e é o que na minha opinião reflete melhor a realidade agora deixa só comentar uma coisa quando eu fiz a minha certificação na época em Bogotá o curioso é o seguinte você fazia os movimentos com proficiência depois fazia o treinamento no porco e voltava para fazer de novo teoricamente você ia fazer uma nota melhor as minhas notas todas foram piores no final quer dizer eu acho que esse modelo não é um modelo adequado na minha opinião é isso que o Eder falou você prática leva a perfeição então você vai fazendo vai fazendo vai fazendo e quando você vê que está atingindo a proficiência cinco, seis vezes naqueles exercícios aí já pode seguir adiante você é o Romário Vitor treinar para quê? você já sabe o que fazer na verdade aquela história a gente sabe que os simuladores são desenvolvidos e preparados para criar dificuldades adicionais daquela que a gente tem no console então é isso mesmo é feito para você se superar a outra pergunta que nós temos aqui doutor Tiberio Moreno de Recife perguntou se nesse modelo dos programas de treinamento já existe alguma distância um link para um console de simulação para cirurgias reais ou algo assim nesse momento de pandemia seria algo importante se existe algum modelo a distância eu não conheço não sei se alguém conhece eu não conheço o modelo de simulação a distância também não tem um assim porque você teria que ter os consoles ou algo disponível no seu local ainda tem algo 3D dessa forma mas é uma fica aí a dica para a indústria eu acho que o mais eu acho que o mais próximo desse seria o FlexVR mesmo porque ele é uma maletinha você pode carregar ele é compacto você carrega para qualquer lugar ele é são acho que 60 centímetros de comprimento então e ele é só chegar e conectar direto na energia elétrica eu acho que é o mais próximo de você ter para poder aproveitar nesse tempo de pandemia Fantástico, Eder agora vou pedir para a Stratna fazer o precinho camarada para o pessoal comprar e levar para casa aí eles não fazem não agora complementando só que a questão da programação acho que a gente já tinha duas aulas uma é a minha sobre implementação de programa e uma do André sobre treinamento de cirurgiões formados com cirurgiões ainda em formação ou seja o cirurgião o residente o fellow e o cirurgião já formado acho que o André pode tocar bem nesse ponto dele e aí a gente engloba na apresentação dele essa questão do modelo e a gente vai fazer uma palinha junto eu e o André para depois o Eder falar e só para terminar a questão dos simuladores uma opinião pessoal eu tive a experiência de treinar bastante um número grande cirurgiões diferentes regiões estão muitos aí presentes estão vendo aí o Tibério o Ozei vários outros fora do Rio pessoal aqui do Rio Ricardo Greca o Milfon o Forte eu acho que a questão dos simuladores é o que o Gustavo falou quanto mais dificuldade você tiver no simulador eu acho que é melhor para você na hora que você vai entrar em campo né que nem o Vitinho ele não precisava treinar porque ele é Romário mas na hora de jogar tem que jogar é diferente agora existem outros simuladores simuladores no mercado é onde ajudam o cirurgião que já está ali naquela fase simuladores onde você já tem as cirurgias né a gente pode até de repente marcar uma outra sessão para falar de simuladores de treinamento que eu acho que é bem interessante deixa eu passar aí para vocês para não alongar muito vai lá Gustavo vamos dar seguimento a programação Bruno vamos lá então dá sequência então a nossa aqui o nosso webinar agora quem vai falar é o doutor André Brerger todo mundo já conhece ele é o André ele é professor da Universidade South Carolina da USC lá na Califórnia e sorry Southern California não Carolina e ele vai falar hoje para a gente sobre o treinamento para residentes e fellows é versus cirurgiões formados existe alguma diferença treinar residente e fellow ou cirurgiões já formados é André pode iniciar a sua apresentação tá me ouvindo pessoal só para ter certeza que tá me ouvindo sim tá me ouvindo sim maravilha tá maravilha vou colocar a tela então então como o Rodrigo falou né por uma questão de tempo a gente acabou deixando as nossas apresentações mais condensadas e a gente vai fazer uma coisa juntos então então né basicamente a minha primeira experiência né até quando eu tava começando a fazer meu treinamento e também um estabelecimento de um programa foi aqui na USC né que era um centro de referência para câncer mas não tinha nenhuma experiência com cirurgia robótica isso foi em 2009 né em dois anos a gente conseguiu levantar um programa que virou referência mundial e hoje constantemente é um dos maiores volumes dos Estados Unidos e do mundo então assim passando e eu vou pedir para o Rodrigo né e o Gustavo também tem grande experiência nessa implementação de programas para a gente fazer mais um bate-papo né só mais uma vez a pergunta vocês estão vendo os slides né sim acho que sim maravilha sim então estamos sim doutor André os desafios de implementação de programas de cirurgia robótica no Brasil primeiro né o custo já foi tocado várias vezes nas apresentações e nas discussões o acesso às plataformas né se a gente comparar o número de plataformas disponíveis no Brasil né com o número de plataformas disponíveis nos Estados Unidos ainda tem um gap muito grande aí né a falta né de programas mais estruturados e né isso é uma consequência das duas primeiras coisas que a gente colocou e também a falta de treinamento real para os cirurgiões e para os médicos que estão sendo formados né a não ser por algumas iniciativas pontuais né que acontecem a gente vai mencionar essas coisas durante a apresentação então assim como é que a gente acredita que se deve montar um programa de cirurgia robótica né eu acredito que se deve montar um programa de cirurgia robótica baseado em três pilares fundamentais né você tem que ter volume cirúrgico né senão você não consegue montar programa nenhum né você tem que sim promover educação e treinamento e uma coisa importante né que vai ser um programa premium dos hospitais né ou deve ser pelo menos né que você tenha algum desenvolvimento de pesquisa ou coleta de dados né coleta de dados prospectiva uma grande oportunidade né quando você está implementando um programa novo né de você saber quais são seus resultados né e poder fazer intervenções quando forem necessárias para melhorar esses resultados então como é que a gente constrói volume cirúrgico né a gente tem que capacitar os profissionais do corpo clínico e eu digo não só os médicos né mas equipe de enfermagem equipe administrativa então todas as equipes que devem trabalhar juntos né você tem que ter sim iniciativas de marketing né para divulgar as coisas que você está fazendo né e daí se você tem resultados bons mais ferramentas ainda para você divulgar o seu programa né o ideal é ter um tratamento diferenciado tanto para os médicos né você vai estar agregando médicos que não necessariamente são da sua instituição como para os pacientes e é importante né que você tenha uma assessoria né como o Victor colocou como o Gustavo colocou como o Rodrigo colocou é importante né que para o programa decolar você tenha sim né mentores competentes isso não estou falando só na urologia mas em todas as especialidades né é fundamental que o programa seja multidisciplinar Rodrigo se quiseres né se quiser complementar as coisas Gustavo se quiser complementar as coisas a gente mais ou menos está colocando né essas ideias para serem debatidas né então como é isso complementando o que você está falando aí nesse ponto eu acho que bate muito quando você está pensando em implementar um programa eu acho que o mais importante é acho que todo mundo que participa de cirurgia que tem interesse participar você vê que eu acho que às vezes é uma interrogação muito grande qual é o objetivo da instituição que está colocando o robô né eu acho que muitas vezes uma instituição ela coloca o robô quando a gente fala uma instituição eu falo uma instituição porque a gente está falando de redes de hospitais mas muitas vezes é um hospital privado um hospital grande um hospital de uma congregação um hospital non-profit mas às vezes ele está comprando robô porque o robô faz parte do market share eu não posso ficar sem robô porque o meu concorrente tem só que se a instituição entrar com essa com esse pensamento muito dificilmente aquele programa vai ser um programa que vai dar certo porque ele precisa de um programa estruturado o que que se entende de um programa estruturado é muito bem o que o Gustavo faz o que eu faço o que você faz né o que o Bruno faz lá nos Estados Unidos mas o que a gente faz aqui na realidade nacional é o que é você ser parceiro da instituição para poder montar esse programa né é você poder montar um programa estruturado aonde você vai oferecer para ele step by step é do treinamento aonde você vai dar um colo um acolhimento para o cirurgião para deixar aquele cirurgião bem treinado mas por que você está fazendo isso eu estou fazendo isso porque eu gosto de ensinar eu estou fazendo isso porque eu tenho os meus interesses e eu estou fazendo isso porque é interessante para você crescer a cirurgia robótica no Brasil e por que que a instituição está fazendo isso porque se a instituição não tiver qualidade aquele programa não vai andar e por que que é interessante para o cirurgião receber aquilo porque ele só vai oferecer resultados frente a concorrência dele se ele for um cara bem treinado de repente o Gustavo pode até me complementar nisso na verdade eu concordo 100% com vocês a gente tem que imaginar um programa de cirurgia robótica ele está incluído dentro de instituições hoje a maioria deles são privadas óbvio a maioria tem algum interesse de retorno financeiro seja diretamente do programa seja porque ele atrai mais pacientes seja porque se diferencia na sua região mas acho que a maioria dos programas robóticos graças ao interesse dos colegas que estão à frente tem tido mais essa ideia de divulgação de crescimento treinamento capacitação sendo a maioria deles são inclusivos a gente conhece quase todos eles são inclusivos tentando trazer o máximo de colegas para este universo que é o grande interesse hoje de todos mas um programa de cirurgia robótica ele tem dimensões muito superiores a simplesmente fazer a simulação e o cirurgião sentar no console e conseguir fazer uma próstata e conseguir fazer um rim a gente tem que imaginar que um programa robótico para ser de sucesso ele é um programa de equipe o cirurgião que está no console ele tem que ter um excelente auxiliar em campo senão vira um transtorno na cirurgia e ela não anda então a gente tem que treinar o profissional de campo a enfermeira a circulante o anestesista tem que conhecer e estar afeito a isso porque senão o anestesista dificulta a cirurgia atrapalha ele gasta mais ele fica ansioso no início os anestesistas que não ficam com medo que não vai ter acesso gastam muito utilizando um monte de kits e catetres sondas e extensores e aquecedores que encarece e não permite a evolução dos programas porque se torna muito caro e quando a gente pensa em tudo isso também a área administrativa tem que ser envolvida porque a gente tem alguns algumas demandas alguns universos de um programa de cirurgia como um todo que são desde a gente fala da parte física a frustração porque não conseguiu fazer o esforço para conseguir aquilo avaliação de performance que é muito difícil até uma demanda mental dos colegas e da time em volta então quando você pensa em montar isso você tem que preparar esse time para comunicação em sala a comunicação correta a segurança do paciente o pré e o pós é algo muito grande e que a gente tem que evoluir para algo muito próximo a isso imaginando todos os processos que estão envolvidos porque pode parecer bobagem mas uma das coisas que mais custa na do tempo dessa cirurgia é o tempo de sala em média mil, mil e quinhentos reais por hora sala quando a gente imagina tempo de internação outros mil, mil e duzentos reais dias internação então tudo isso tem que ser muito bem pensado e o colega tem que ser muito treinado então o modelo de treinamento capacitação como já foi dito aqui não é simplesmente certificar é treinar e habilitar o colega para estar seguro fazer só outra questão que é o mais importante talvez eu me preocupo bastante com esse tema no Brasil hoje é Proctor então o Proctor hoje a gente tem que pensar em várias questões principalmente a saúde mental do Proctor a maioria está viajando bastante tem tempo curto fica horas em sala se responsabiliza por boa parte da segurança do procedimento em si o colega está treinando o modelo de remuneração para essas pessoas isso ainda é uma discussão como que vai fazer então é uma coisa multifatorial eu acho que a gente tem muito que evoluir infelizmente ou felizmente essa palestra aqui né eu achei que uma hora e meia ia ser bastante tempo mas agora estou frustrado acho que podia durar 5 dias talvez porque a gente tem muito faremos uma segunda mês que vem ou em julho deixa eu fazer deixa eu fazer uma pergunta para o Gustavo aqui já que a gente tem a possibilidade de ter ele com a gente que é o Gustavo faz parte do departamento de robótica da SBU nacional então queria te fazer essa pergunta a gente já conversou bastante sobre isso mas talvez você pode dar uma certa atualização exatamente nisso você está falando quais são as diretrizes que a SBU nacional está propondo está criando para meio que padronizar o treinamento não só a certificação mas habilitação desses novos cirurgiões robóticas robóticos Bruno deixa eu só te interromper porque eu acho que o Eder vai falar um pouquinho sobre isso e aí o Gustavo complementa sobre a SBU eu acho que o Eder tem experiência tanto da da empresa privada da empresa que é a única empresa que representa o robô como tem empresa tem experiência do mercado privado ele vai falar um pouco complementa acho que segue muito o raciocínio do que o André vai continuar falando agora que isso tudo gerou uma demanda e essa demanda é que o Eder vai falar e o Gustavo complementa pela sociedade acho que a gente fecha bem perfeito estamos com o tempo bem justo vamos tentar fazer 30 segundos todo mundo resposta vai lá André então sim gente continuando essa linha do treinamento como o Gustavo colocou tem que ser uma coisa educação e treinamento tem que ser para a equipe tem que ser voltado para a equipe e não para uma pessoa só os programas não podem ser one man show como algumas pessoas tentam vender essa ideia de one man show isso não existe não tem nada que vá longe sendo show de uma pessoa só qual que é o modelo de treinamento ideal o modelo de treinamento ideal é o modelo que a gente tem experiência aqui nos Estados Unidos que é os residentes tem exposição a isso tem programa específico de fellowship que as pessoas tem exposição diária volume grande de cirurgias mas no Brasil a realidade é diferente a maioria dos cirurgiões que eles entram em contato com essa tecnologia e tem interesse em desenvolver as habilidades eles já estão formados como é que a gente consegue pelo menos implementar um programa de treinamento que seja similar e seja um treinamento real ao treinamento que é feito na residência ou nos fellowships então como é que a gente faz o treinamento de cirurgiões formados algumas iniciativas algumas a gente tem outras o Gustavo também participa e coordena são esses cursos de extensão e formação é necessário certificar esses cirurgiões antes desses cursos não não é esses cursos devem contemplar como o Victor falou como o Gustavo falou simulação claro que sim para você quando chegar para usar o robô você se preocupar com a cirurgia em si e não naquela questão de onde é que é o clutch onde é que é o pedal e tudo mais aquilo tem que estar automatizado a questão de conhecer o equipamento se é o sistema SI se é o sistema XI então manipular o equipamento em service é uma coisa importante antes de sentar para fazer cirurgias você tem que observar a dinâmica da sala observar os casos auxiliar as cirurgias é muito importante né e ter as cirurgias acompanhadas por pessoas competentes esse aqui é um modelo a gente publicou no passado a respeito disso e tem várias frentes tentando estabelecer os modelos ideais de treinamento Dr. Gazi apresentou aqueles modelos baseados em modelos reais que são impressos então fazer o breakdown das cirurgias mais comuns e ter aquela conversa com os colegas durante o treinamento para se ter uma evolução segura e gradual Coisas que a gente já fez no passado então colaborações que nós fizemos aqui da USC com a Rede Dora e funcionaram muito bem o programa deles educacional ficou bem estabelecido e várias as iniciativas continuam sendo feitas corriqueiramente nos hospitais da Rede Dora e também nos outros hospitais que a gente auxiliou tem programas de R4 ou de fellowship de cirurgia minimamente invasiva então o AC Camargo é um modelo disso o Gustavo ajudou a formar vários médicos que hoje estão no mercado como eu falei antes posso só só te complementar só complementar isso aí eu acho que muito da linha da realidade que a gente tem da cirurgia robótica no Brasil que é chover embolhado mas o Brasil é o mercado em maior expansão do mundo hoje eu não tenho dúvida é uma massa grande de cirurgiões para serem formados então acho que o Vitor tocou no ponto a gente acaba que está juntando o que a gente está fazendo aqui hoje é um brainstorming a gente pensou numa linha de raciocínio isso aqui está se tornando um brainstorming existe um modelo ideal acho que não existe um modelo ideal né eu acho que se você for responder rapidamente ao que seria o tema da minha aula é implementação de um programa de sucesso eu acho que que é implementação de um programa de sucesso quem comprar o robô saber porque que ele está comprando o robô dois é a equipe que se envolver a equipe tem que estar envolvida né é pleonasmo não é isso é porque o Gustavo já falou você tem que treinar cirurgião você tem que treinar equipe de sala você tem que treinar o administrativo você tem que treinar a farmácia você tem que treinar o compras você tem que treinar o marketing tudo isso aí tem que estar envolvido e você tem que treinar o cirurgião o cirurgião já em formação ele não vai ter tempo de ir fazer um fellowship com o André ou com o Bruno ele não vai poder ficar esperando às vezes ter a paciência do que o Vitor de que muitos outros tiveram para ficar ali assistindo cirurgias então tem que ter um modelo para cada cirurgião então você tem que assistir cirurgia você tem que você tem que se certificar não tem jeito mas eu acho que você pode aproveitar a experiência desses cirurgiões que estão ali ajudando como você muito falou para ficar informados e o cirurgião novo aí eu acho que sim os programas de fellowship eu acho que não é só os Estados Unidos que pode oferecer eu acho que o Rio de Janeiro tem 12 robôs São Paulo acho que já tem mais de 30 existem instituições o Gustavo é um exemplo em São Paulo a gente é um exemplo aqui no Rio você é um exemplo em Porto Alegre o Bruno ajudou também um programa lá em Belo Horizonte então o que acontece a gente criou eu criei um programa de fellowship o Gustavo tem um programa dele eu sei que o Bruno está estruturando um aqui para o Brasil também você está estruturando um para o Sul a melhor maneira o Victor participa disso eu tenho ex-alunos e alunos aqui assistindo essas pessoas eles têm mais experiência só não tem mais experiência com a gente do que a gente que a gente respira isso mas eles entram em duas, três cirurgias por dia eles saem ao final de um ano de fellowship tendo entrado em mais de 150 cirurgias então acho que esse é o modelo ideal mas a mensagem final é o cirurgião que quer se envolver com robótica ele tem que colocar na cabeça dele de que ele vai voltar a ser um aluno não necessariamente um residente da indicação é 100% mas ele vai voltar a ser um aluno ele tem que ter humildade ele tem que ter dedicação ele tem que estudar muitos por uma questão de que já chegaram uma curva e querem se envolver com uma nova tecnologia e a grande maioria por uma necessidade porque não se tem uma dúvida de que o cirurgião que está acabando uma residência ou que acabou uma residência nos últimos cinco anos se ele não se envolveu com cirurgia robótica ele está fora do mercado urológico passar aí para você poder terminar Bom então não esses pontos são muito válidos né e realmente esse debate é o que mais acrescenta né nessas nessas lives e nesses webinars né realmente essa interação entre quem está dando as aulas e a interação com o público né a gente tem uma grande oportunidade então assim gente do ponto de vista né de como eu tinha falado antes né a coleta de dados prospectiva eu acho que é importante para qualquer programa né para qualquer programa né você tem resultados né você consegue ter métricas né para avaliar as pessoas que estão participando né e de novo é um programa em geral novo nos hospitais então a gente pode inovar né pode sim coletar esses dados desde o início né e se você tem dados né você entende o que está acontecendo né coisas boas acontecem né então além de você né ter um programa de cirurgia robótica você pode ser um centro depois para implementar outras tecnologias né que certamente né já estão vindo e vão vir no futuro então esses são exemplos né de coisas que eu e o Rodrigo trabalhamos juntos né então né tem vários exemplos por aí o Gustavo tem os deles Bruno tem os deles tem pessoas né que estão aqui na audiência eu vi uma pergunta do doutor Távora né que tem o programa dele em BH também né o Milfon tá com esse programa novo na São José então o que mais acrescenta realmente gente essa troca de experiências né isso é fundamental né e é fundamental para a gente poder contribuir para o crescimento da cirurgia robótica para o crescimento da formação de cirurgiões no Brasil então concluindo né o programa de cirurgia robótica pela questão do custo pela dificuldade de implementação tem que ser encarado pela instituição como um programa fundamental né a instituição tem que saber aonde que ela quer chegar né o Rodrigo colocou muito bem isso né você ter pessoas experientes ajudando o programa e sendo mentores do programa é fundamental né para que você já consiga desde o início né ter cirurgias eficientes ter treinamento e ter resultados bons né como o Gustavo colocou a maioria dos programas são privados né os pacientes eles também tem aquela falsa ilusão que eles vão fazer cirurgia robótica vão ter resultados excelentes né então você tem que contemplar isso de alguma maneira né porque senão a instituição vai sofrer você tem que oferecer programas de treinamento e educação continuada para equipe né a viabilidade financeira vai acontecer sim diretamente se o programa robótico for eficiente né mas se você agregar outros médicos outros cirurgiões eles vão trazer cirurgias não necessariamente robóticas para o seu hospital né então isso pode ajudar na viabilidade financeira dos programas também né e uma coisa a considerar né é de novo né você ter parcerias né com times ou instituições experientes né para que esse crescimento seja seguro seja gradual né e seja relevante André André Perfeito André rapidinho é pode falar desculpa tem gente perguntando aqui como é que você tem duas perguntas aqui quando é que você vai saber quando que o cirurgião vai estar liberado para operar quando é que você vai quantos casos tô perguntando isso aqui de novo isso é uma coisa que o próctor tem que ter o feeling dele ou seja eu tive eu tive um colega lá no Pedro Ernesto que já tinha feito 30 casos e ainda não tinha seguro um belo dia eu deixei ele sozinho lá no centro cirúrgico e tava lá do lado se acontecesse alguma coisa ele me chamava ele me ligou para dizer que tinha acabado a cirurgia eu já sabia que ele já tinha condição de fazer isso só faltava confiança isso é muito pessoal então acaba sendo uma avaliação muito subjetiva não tem como determinar isso numericamente não é igual a prova que você faz depende muito da pessoa e da personalidade do cirurgião entendeu então eu acho que é isso que o Ricardo colocou aqui no chat também você ter humildade para saber os seus limites e não tentar ultrapassar esses limites e depois você vai dar vários passos para trás eu acho que é mais ou menos por aí Perfeito vamos só queria agradecer todo mundo acho que chegamos vai lá André pode pode concluir acho que deu estão me ouvindo não estão me ouvindo estou te ouvindo estou te ouvindo só estava falando que eu concordo com o Victor essas coisas tem que ser individualizadas essas coisas tem que ser individualizadas então essas essas relações né e essas estar pronta ou não é uma coisa individualizada na média né 20 cirurgias parece ser um número razoável né de novo vai ter cirurgiões vão precisar menos cirurgias acompanhadas vai ter cirurgiões vão precisar mais mais 20 cirurgias parece né ser um número que é que é seguro né que faz sentido né pelo menos nos programas que eu fiz parte e nas coisas que eu li a respeito né mas mas de novo né é uma grande oportunidade né de colaboração né entre colegas de crescimento e uma oportunidade de aprendizado constante perfeito vocês estão me ouvindo acho que o Bruno tá congelado não sei muito mal Bruno tá cortando tá cortando melhorou agora não estão me ouvindo não melhorou agora sim perfeito é então vamos dar vamos dar continuidade achei que a discussão tá excelente eu acho que a gente vai ter mais tempo para outras perguntas mais adiante só queria fazer um comentário que eu achei interessante no que foi falado comparando aqui com os Estados Unidos eu acho que a grande diferença daqui é que a cirurgia robótica é introduzida muito recente no treinamento dos cirurgiões então por conta quando eles chegam na né após uma residência após um fellowship eu acho que eles já estão essa primeira etapa já foi passada por eles eles terminam aqui a residência praticamente podendo conseguindo fazer uma cirurgia robótica e até como o André citou o doutor Tavra tem um modelo parecido agora começando lá em BH eu e Gustavo tivemos o prazer de participar em que a essa essa parte da cirurgia robótica já está sendo introduzida inclusive na graduação na no departamento de técnicas cirúrgicas então acho que isso é algo de repente o Vitor mais pra frente pode comentar se na UERJ isso também já é feito nos hospitais universitários terem essa cadeira como opção no treinamento e no já na graduação vamos dar sequência então eu queria apresentar agora o Eder Matos na verdade a gente não teve ele já está batendo papo com a gente antes a gente não teve a possibilidade formalmente apresentar ele ele é um enfermeiro responsável pelo treinamento em cirurgia robótica da Rede DOR e vai falar pra gente um pouquinho sobre a certificação da cirurgia robótica e onde nós estamos nesse processo que às vezes parece confuso mas ele tem uma expertise enorme nesse assunto obrigado pela presença obrigado doutor Bruno obrigado doutor Rodrigo SBU Rio pelo convite é um imenso prazer vou estar fazendo aqui a apresentação pra vocês deixa eu deixa eu colocar aqui vocês estão conseguindo ver a apresentação já estão conseguindo ver a tela sim 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 boa então eu tenho boa obrigado eu já trabalho com a robótica faz seis anos na verdade eu comecei trabalhando na gás tratne e a parte de implementação dos robôs nos hospitais no Rio de Janeiro e hoje eu sou coordenador nacional da robótica da Rede Dó faço a coordenação de 16 hospitais com 18 robôs no Brasil então eu passei por toda essa parte de treinamento com cirurgiões toda desde o início lá atrás a época do Mimic então vou trazer um pouquinho atualizado para vocês aqui essa primeira tela mostra a quantidade de robôs hoje que nós temos no Brasil já instalados 79 sistemas onde 51 são SI e 28 XI está sendo bem espalhado já vários estados já estão com robô aí presentes no Brasil e se não fosse o coronavírus a expectativa da empresa representante do robô teriam mais 27 robôs esse ano no Brasil instalados mas está tudo parado então está sendo bem bem dificultoso essas instalações aqui vamos lá para o próximo aqui com relação a certificação robótica hoje tanto a Intuitive quanto Einstein e quanto a gente também a Rede DOC a gente está começando a fazer uma implementação de um programa de cirurgia robótica para a certificação junto com o IDOR mas a gente está aguardando também aí a sociedade o CFM a pronunciar perfeitamente como que vai ser essa normativa quais são as necessidades aí para poder fazer essa certificação mas nós estamos seguindo aí o que a indústria já faz que é primeiramente o treinamento online na plataforma Intuitive como obrigatório para você conhecer tanto SI quanto XI onde tem lá vários vídeos e alguns questionários tem um um quiz de perguntas onde você tem que também ter uma proficiência mínima ao final para você estar adquirindo esse certificado online após esse certificado online você vem aí a parte de simulação geralmente a gente coloca como simulação mínima 40 horas não é uma coisa como o Dr. Vitor do Bebem pontuou uma coisa única exclusiva dependendo do profissional ele vai ter 40 horas dependendo ele vai ter 60 mas o mínimo a gente está estipulando através de experiências anteriores o mínimo necessário de 40 horas de simulação aí passando por todos os âmbitos de exercícios desde a movimentação de câmera conhecimento de pinças profundidade as pinças com energia sutura anastomose e hoje a gente tem uma vasta gama aí de simuladores que eu vou mostrar um pouquinho mais a frente que nos permite fazer esse leque de exercícios após isso a gente também está colocando como uma coisa obrigatória para a parte de certificação acompanhamento de 10 procedimentos robóticos pelo menos tanto numa plataforma online onde ele vai acompanhar casos de cirurgiões já experientes informados onde nessa plataforma ele não consegue adiantar o vídeo ou ele não consegue pular a parte do vídeo obrigatoriamente ele tem que assistir o vídeo até o final e no final tem uma pergunta para ver se ele assistiu o vídeo dentro daquele vídeo ali para ele ter posicionamento de portais de pinças de posicionamento dentro da sala tudo que é envolvido num procedimento robótico depois desse acompanhamento online ele começa a fazer os acompanhamentos dentro de sala junto com um médico já também informado para ele ver toda essa movimentação ao vivo aquilo que ele viu no movimento online ele vai para dentro para poder ver a prática e acompanhar e ele vai ter ali um cirurgião ao lado com experiência para ele tirando as dúvidas dele e ele ver como que é o posicionamento de toda a equipe do assistente do cirurgião do console da equipe de enfermagem da instrumentadora posicionamento de paciente posicionamento do robô que dependendo se o robô é OSI a gente tem que fazer vários posicionamentos de acordo com os procedimentos propostos e aí depois a gente vai para para o insérvice né o insérvice como o doutor André Berg falou muito bem é uma fase primordial eu acho muito importante porque ali o cirurgião ele vai ficar pelo menos umas três horas fazendo uma movimentação com acoplagem do robô em uma barriga modelo então a gente vai colocar os portais né os trocáteres vai colocar as pinças de treinamento vai acoplar o braço do robô o cirurgião vai testar ali vai treinar vários modelos de sutura de uso de energia a gente coloca às vezes alimento para poder fazer ele verificar como que é a utilização da energia monopolar e bipolar então a gente faz uma série de simulações para esse cirurgião ter efetivamente o que que vai ser utilizado na cirurgia após isso quando o cirurgião ele tem que ir para fora do Brasil como é em Atlanta como é em Sunnyvale ou Estrasburgo alguns centros de treinamento da Intuitive ele passa por uma prova prática então ele faz como o doutor Vitor falou três exercícios daquele que ele veio treinando no simulador ele faz a parte de prática no porquinho onde ele vai fazer um procedimento escolhido na hora lá pelo pelo preceptor dos exercícios e aí depois ele volta para o simulador e ele faz novamente três exercícios para ver a proficiência o que é falado é para ver qual o grau de concentração e de estresse do cirurgião quando faz no início exercício quando ele chega com a mão fria e quando depois ele já está no tempo ali fazendo todo o procedimento e no final para ele ver ainda quão ele está cansado ou não de estar fazendo todo esse treinamento hoje também já tem aqui no Brasil essa certificação que é no Einstein em conjunto com a Stratner então o cirurgião já pode fazer essa certificação aqui em São Paulo e a Reddor também está fazendo criando essa certificação junto com o Idor aguardando as sociedades para a gente ver quais são os parâmetros exigidos mínimos necessários para que a gente seja um centro de treinamento também então a gente tem toda a estrutura já montada e vou falar um pouquinho mais para frente e depois o médico vai passar depois de ter voltado já feito a prática e ter ganho recebido o seu certificado como cirurgião robótico ele vem para a parte de preceptoria onde o mínimo necessário são dez procedimentos preceptorados que ali ele vai ter dentro da sua especialidade oportunidade de estar fazendo mais de um procedimento mais de uma vez o mesmo procedimento porque a gente já viu muito acontecer o cirurgião faz um procedimento de próstata um procedimento de nefrectomia e aí às vezes cada caso é um caso então tem as particularidades então quanto mais você repetir dentro daquele procedimento melhor o aproveitamento e o aprendizado para o cirurgião como o doutor Rodrigo Frota falou as necessidades no mercado que a gente tem visto uma grande fila em poucos locais para certificações e cada vez mais a intuitiva está fechando Bogotá já não existe mais já foi fechado também então agora só tem Saniveio aqui em São Paulo e em Estrasburgo então em mais outros lugares mas assim mais acesso a América do Sul o que eles permitem o cirurgião isso são para esses três lugares valor da certificação que é muito elevado se a gente já era fora hospedagem fora alimentação então é muito custoso para o cirurgião porque além de ele perder o tempo perder tempo entre aspas que é um aprendizado para ele saindo das cirurgias e do seu consultório para poder fazer simulações é custoso financeiramente como eu disse pouco cento de treinamento e as expansões dos hospitais cada vez mais os hospitais estão tendo plataforma robótica são muitos hospitais oferecendo essa tecnologia e os cirurgiões querem não ficar para trás eles querem também ser cirurgiões robóticos porque cada vez mais o paciente ele está conhecedor da técnica ele já se auto intitula buscar no Google conhecer sobre a plataforma e muitos pacientes já chegam aos consultórios solicitando que o cirurgião explique a técnica robótica então aquele cirurgião que não tiver robótica com ele ele sente que já está ficando para trás e também a gente tem aí os outros modelos do robô chegando no mercado está vindo aí já o da Medtronic e o da Johnson estava possivelmente para vir agora no segundo semestre já o da Medtronic mas com a Covid a gente acredita que só em 2021 a mesma coisa da Johnson então cada vez mais o mercado se tornando competitivo barateando os custos para o paciente e também para os hospitais que queiram introduzir a técnica robótica como o Dr. Rodrigo falou dependendo não é uma grande não é uma grande rede pode ser um hospital único querendo também ter essa tecnologia aqui falando rapidamente como foi falado lá atrás Dr. Berg o Dr. Gustavo de alguns modelos de simuladores a gente começou com o Mimic que é como o Dr. Vitor falou uma dificuldade com as cordinhas ali de aço os cabos de aço que eles relaxam na mão e isso eu sempre brincava com o cirurgião que às vezes a gente tinha um skill drill aqui no hospital mas eu sempre falava Dr. por favor só treina primeiro no Fusquinha porque quando você chegar no console você vai sentir uma perrada então toda dificuldade que o senhor tiver do console e quando o senhor estiver aplicando isso na sua cirurgia e toda vez que a gente fazia eu fazia bastante treinamento no Mimic quando eu levava ele para conhecer o simulador do console com o skill drill ele falava realmente se eu tivesse feito aqui primeiro eu não ia querer fazer no simulador Mimic e cada um tem às vezes um exercício tem no Mimic e não tem o skill drill então era uma compensação depois do Mimic veio o Flex VR que é esse daqui que é a maletinha como eu tinha falado anteriormente em um comentário onde ele já tem a introdução do óculos 3D então ele já te dá uma realidade melhor de profundidade os master controls eles são soltos você apoia somente os seus braços aqui e sua mão fica para baixo solta fazendo a rotação né do seu do seu ali da sua munheca para você fazer toda aquela a flexibilidade mesmo como se você tivesse uma cirurgia aberta fazendo com a mão mesmo diretamente então já veio para para facilitar também de energia depois veio o simbionics o simulador já bem mais avançado também onde ele tem também a simulação 3D onde ele tem uns exercícios muito mais realistas como o doutor Gustavo falou e doutor Berg você já possibilita fazer todo um procedimento você tem procedimento de prostatectomia você tem de uma de um bypass você tem de um de tórax então você consegue fazer todo o seu treinamento passo a passo de um procedimento dentro da sua especialidade além de outros exercícios também para você cada vez mais melhorar as suas técnicas de movimentação de estrutura de corte de anastomose de posicionamento de anatomia porque ele te dá uma precisão muito maior do que é a realidade na cirurgia hoje em dia e agora a 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 é a a ser a que a pra a a aqui de o que que de procedimentos, o kit de exercícios mais modernos junto com, é a mesma coisa dos simbionios, que a 3DCs tem a mesma empresa que faz os mesmos exercícios para um, faz para o outro, realmente diretamente no console, onde você vai possibilitar ter mais realidade daquilo que você vai ter no seu dia a dia, porque ali você vai conseguir fazer os ajustes corporais, você vai ter a posicionamento dos pedais correto, a visão 3D do treinamento proposto. Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar, eu não vou me alongar muito por causa do horário, eu fico aberto aqui a possibilidade de perguntas e ao doutor Gustavo, que queira fazer o complemento, o que diz a sociedade nacional, o que ele está preconizando, o que ele está trazendo, para que um local seja habilitado como centro de treinamento e certificador de robótica aqui no Brasil. obrigado mais uma vez pela participação e pelo convite. Obrigado, Éder, pela apresentação e por esclarecer um pouco para a gente como que funciona esse processo de certificação e de habilitação do cirurgião. Eu vou passar, então, direto a palavra para o Gustavo, para ele responder essa pergunta que a gente tinha levantado antes. Gustavo, então, qual é a posição da SBU em relação a essas diretrizes e qual o pensamento em padronizar o treinamento de cirurgiões robóticos no futuro? Olá, Bruno, pessoal. Primeiro, para dizer para todos, para a audiência, que fiquem bem tranquilos, a SBU está trabalhando muito pesado, tentando ser o mais inclusivo, com maior segurança, tanto para os alunos, para os médicos, para o hospital, para todos os envolvidos. Não sei se ficou claro para o pessoal todo aí, mas em novembro do ano passado, a Associação Médica Brasileira se reuniu, chamou as especialidades todas lá e criou uma nova norma para certificação do que se falou de habilitação em cirurgia robótica. Aquilo foi esse documento que vocês podem ter acesso no site da própria Associação Médica Brasileira. É muito parecido com o que o Premerge tinha feito um pouco antes, com os ajustes pequenos. E ali tem as novas regras, as básicas para isso. O que ficou definido naquela reunião é que cada sociedade de especialidade deveria criar, em um prazo de seis meses, os critérios para cada um desses itens que foi falado aqui muito bem pelo Eder. Tempo para certificação, o que era necessário, deixando a cargo das sociedades essa discussão. O que é necessário fazer, por quanto tempo, quais são os critérios, tudo isso. Como vocês já viram aqui pela própria discussão que a gente teve, não é uma tarefa tão simples. Existem muitos itens, muitas questões que vão desde o tempo de certificação, simulação, a proctoria, quem são os prócitos, quais são os ideais, quantas cirurgias. Aqui no nosso, nas perguntas, surgiram várias vezes essas perguntas para nós. Então, daí. O que eu posso dizer para a sociedade já nesse momento, o doutor Antônio Carlos Lima Poupé, o nosso presidente, está pessoalmente envolvido e interessado, apoiando totalmente o departamento de minimamente invasiva, que é comandado pelo doutor Flávio Rocha, do Ceará, e o Elinei, que está capitaneando todo esse trabalho junto com a gente, como coordenador da área de robótica do departamento. Nesse momento, a gente já tem algumas ideias que estão sendo trabalhadas com todos os players. Então, a gente está conversando com uma indústria, a gente está conversando com outras sociedades, a gente está conversando com hospitais, com a rede privada, com os centros de treinamento, porque uma das diretrizes, que na verdade a primeira deles é que não precisa obrigatoriamente da cirurgia animal. Isso é um passo que não é obrigatório para essa habilitação. Aqui ficou muito claro, talvez, que a simulação irresaustiva pode evitar esse passo, o que já foi dito pelo HEDA que é extremamente caro, é difícil, tem essas localizações, essas mudanças. Os detalhes dela a gente vai falar em breve, porque a gente precisa de aprovação de um comitê muito maior. São itens muito sensíveis para várias questões. Ali existe uma responsabilidade do diretor técnico, dos diretores de hospital, ao qual estão sendo também conversados. Então, existe uma regulamentação muito importante, muito cuidadosa que precisa ser feita. Até porque, quando se fizer cada especialidade, não pode ficar muito dispara. uma especialidade resolver fazer com cinco, outra com cinquenta cirurgias para liberar. Então, vai ser aquela confusão. Então, é um trabalho a muitas mãos, que os detalhes serão em breve divulgados, e, inclusive, a gente pretende que uma vez isso feito, seja avaliado pelas seccionais, pelas pessoas responsáveis, e tem que ser uma coisa muito plural. Não há uma definição agora para cada item fechada, já temos uma coisa bastante caminhada nesse sentido, porque não é só número, já foi claro aqui, o Victor deixou muito claro, tem cirurgiões que têm uma habilidade um pouco maior, pegam mais fácil, outro menos, mas o que eu posso dizer para vocês é que treinamento exaustivo leva à perfeição. Não é só habilitação, não é só habilidade individual, porque senão a gente não consegue fazer um time só com craques. não é isso. Pessoas nascem com habilidades naturais, sem dúvida alguma, temos grandes pintores, grandes músicos, grandes cirurgiões, mas a exaustão de treinamento, tempo dedicado, a seriedade que o que faz transformaram grandes nomes da música, da arte, do esporte. O Isain Bolt fala que não existe, quanto mais ele treina, melhor ele fica, e outros falam isso sempre. Então a questão aqui é dedicação. Então a gente está levando tudo isso em consideração para tentar ser o mais inclusivo possível. Até porque no Brasil hoje nós temos, como já foi falado aqui, o André falou muito bem, diferente dos Estados Unidos, Bruno, que está muito à frente na questão da robótica, tem em todos os estados, quase em todas as cidades, na maioria dos hospitais, mais de um por hospital, a gente ainda está muito engatinhando na quantidade de máquinas e acesso. A gente tem hoje os cirurgiões que já fazem as suas cirurgias abertas, olaparoscópicas, já estão no mercado, que vão ter que aprender uma técnica, como o Frota falou bem, ele vai ter que ser aluno novamente, sentar e ter humildade. Tem os residentes que estão acabando, tem os residentes que estão chegando, e isso em diversas especialidades. Se for uma conta básica, tem mais de 60 mil cirurgiões gerais no Brasil, 40 mil ginecologistas. Só na nossa sociedade, me corrijam, devem ter mais de 5, 6 mil membros na sociedade, e alguns que estão fora. a gente não tem mil colegas treinados e habilitados para fazer amplamente em todas as especialidades no país ainda. Então, a gente tem um passivo de treinamento gigantesco. Não é só na urologia, são em todas. Talvez um critério básico, a gente ter uma regra básica, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ler o consenso Orsi, que foi feito na Europa recentemente, juntando várias sociedades de robótica europeias, chegaram a alguns critérios mínimos bastante interessantes. Talvez a gente possa até usar parte daquilo. Existe toda uma nova metodologia, inclusive propondo algumas métricas objetivas, não só o subjetivo, que hoje a gente acaba usando muito, mas existem já algumas questões envolvendo métricas objetivas para poder criar essa certificação. Mas a gente está trabalhando pesado, em breve a gente vai soltar os detalhes para todos, para a gente poder opinar em massa. Bruno? Bruno, você está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Então, eu acho que a mensagem final foi bem interessante, a gente está tendo uma tempestade de ideias aqui, acho que muitas coisas a gente pode usar. Eu e o André Biegler estamos tendo a oportunidade de estar dividindo com o Gustavo as funções do Departamento de Robótica da Nacional, então tem muita coisa para acrescentar. Eu acho que o momento que a gente vive é esse, é complementando o que o Vitor terminou lá dele, não existe modelo ideal e eu acho que pelo fato de não ter modelo ideal e pelo crescimento do robô no Brasil a necessidade da gente democratizar esse acesso, o CFM se pronunciou, o CRM estão se pronunciando e aí a sociedade está trabalhando por isso. As seccionais, a gente não tem poder nem deve se pronunciar porque a gente tem que aguardar a Nacional e é por isso que está todo mundo trabalhando muito e eu acho que em breve o robô vai estar cada vez mais fácil, mas a gente tem que levar essa ideia que foi discutida aqui durante essas excelentes aulas de que o aluno vai ter que fazer a parte dele, a instituição vai fazer a dela e o aluno a dele. E eu acho que para terminar a gente abriu o microfone, não sei para quem viu, para quatro referências as urológicas nacionais, o doutor Tibério Moreno de Recife, o doutor Milton Berg do Rio Grande do Sul, o doutor Marco Forza aqui do Rio de Janeiro e o doutor Fernando Meier do Paraná. Vocês estão ouvindo a gente? Marco, Fernando, Tibério, Milton? Eu estou ouvindo. A gente queria, antes de terminar, a gente passou, a nossa ideia são uma hora e meia, nós estamos com duas horas, quase duas horas e dez, no nosso pico a gente atingiu quase 300 participantes. A gente queria que vocês falassem um minutinho como é que está sendo a experiência de vocês de começar na robótica, porque não está começando, o Tibério já passou da fase de aprendizado, forte também, se vocês pudessem falar para a gente e aí eu não vou mais interromper ninguém, eu vou deixar o Bruno e o Gustavo encerrarem e não esquecer de convidar todo mundo para na segunda-feira o nosso webinar de endurologia. Então, Rodrigo, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com vocês todos aí, os amigos, o Gustavo, o André e todos os outros. Na verdade, o robô chegou para nós aqui em Curitiba, no Nossa Senhora das Graças, agora em março, então chegou em uma fase muito ruim por causa da pandemia. Então, nós conseguimos ainda fazer alguns casos e tivemos até, quero agradecer aqui publicamente o André, Berger, que tem nos dado muito apoio nessa parte, inclusive vai estar comigo aí quarta-feira, nós temos mais uma prostatectomia agendada. Então, na verdade, a gente perdeu muito por causa da pandemia, chegou num momento em que o hospital não pode nem fazer a publicidade que a gente gostaria, é o robô OXI, a gente tem o Erasto Gettner aqui, que é um hospital público, é um hospital de câncer, então que tem as suas dificuldades, a gente não tem muito acesso, não tinha acesso a esse hospital e o Nossa Senhora das Graças, que é o hospital onde a gente tem a residência, onde eu estou operando já há mais de 15 anos, então é o hospital que a gente consegue fazer os nossos casos. Mas a gente acha que tem até agora em torno de uns 15 casos aí nesses dois meses, né, por causa da pandemia. Então, numa fase bem inicial e quem está mais tocando, eu, o doutor Slongo, né, o Luiz Edson Slongo, que é o chefe de serviço e o Alexandre Cavalli, que também faz bastante a parte de laparoscopia, né, então a gente está nesse pé, então, na verdade, nem engatinhando ainda, né, a gente está começando a tentar ficar para engatinhar. Então, né, só para complementar, né, o Fernando, né, colocou muito bem, eles têm uma experiência muito grande em laparoscopia, isso é uma coisa que a gente não comentou, mas deve sim, né, melhorar a curva de aprendizado deles, né, porque realmente eles são referência em cirurgia laparoscópica, a estrutura do hospital é excelente, apesar deles terem começado há pouco, né, o time, né, está muito bem azeitado, né, para as primeiras cirurgias que a gente foi lá, isso funcionou como se já estivessem veteranos, né, o time excelente e esse é um segredo, né, do sucesso, com certeza. Fernando, eu fico feliz que vocês estejam começando e a gente está conseguindo levar máquinas para mais lugares no Brasil, né, quanto mais cirurgiões tiverem acesso e aí criar o que eu chamo de proctolocal, né, a gente vai no início, a gente chama, faz isso e centraliza dois, três colegas que têm esse espírito de união, de inclusão para que sejam reprodutores, que sejam, ficam reproduzindo todo esse conhecimento lá e divulgando isso aí, eu acho que esse é o espírito da sociedade brasileira de urologia, o espírito das pessoas que estão aqui que tem na veia um pouquinho a mais do que só a cirurgia do cuidado com o paciente, é o cuidado com o colega, passar o conhecimento para frente, porque é aí que a gente realmente consegue ganhar mais, né, porque a gente aumenta exponencialmente o nosso acesso para as pessoas e o cuidar bem. Então, fico muito feliz que vocês estejam começando, estão excelentes, já conheço toda a sua habilidade, como já falamos aqui, é mais um Pelé e rapidamente vai pegar muito fácil e o André vai ter te ajudado, isso é muito bom, fico muito feliz. Eu agradeço aí, Gustavo, obrigado mesmo, como o André falou, a gente tem uma experiência boa em laparoscopia, a gente faz, inclusive, cistectomia, então, eu acho que é mais o desenvolvimento, obviamente, da técnica, a gente sabe que tem muita diferença aí da parte laparoscópica para robótica, mas com o apoio aí de vocês, o André tem nos apoiado e isso tem sido bem importante para a gente, então, eu só tenho a agradecer realmente, aí está o Frota, o Gustavo, o André, que são grandes incentivadores e que fazem isso no Brasil inteiro, então, obrigado e espero que a gente possa um dia chegar ao 10% do nível de vocês aí. Um abraço a todos, boa noite e eu falei demais, obrigado. Temos mais três colegas, o doutor Milton Berger está aqui nos ouvindo, Milton? Milton, Tibério ou Forte estão ouvindo? Bem, então, acho que a gente já passou, acho que você pode encerrar, Gustavo, você e o Bruno encerrarem a sessão. Oi, o Milton chegou, eu estava um pouco longe aqui do telefone. Marcos, por favor, Marcos, pode falar, Milton. Oi, oi, bom, eu queria, obrigado pela palavra, Rodrigo, e eu queria parabenizar vocês pelo evento, sinceramente, um evento muito bom, gostaria de parabenizar a todos os que palestraram e a todos que estão ouvindo, eu acho que o evento é muito enriquecedor, eu fico muito, muito contente, eles hoje, a vocês terem tocado o meu nome, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi o primeiro hospital fora do Bexfio, São Paulo, a ter robô, nós começamos a nossa experiência fazem alguns anos atrás e sem dúvida alguma se não fosse a presença do André que está próximo da gente familiarmente até, né, André, é um grande prazer te ter sempre conosco e se não fosse ele a gente não teria começado já há um bom tempo e ter consolidado alguma linha aqui nossa de formação, a gente tem alguma experiência na formação, graças muito ao que o André nos passou e é bom ouvir a experiência de outros serviços que estão começando mais recentemente e certamente eles vão ter certamente um caminho mais fácil de trilhar, mas, enfim, gostaria de agradecer e parabenizar vocês todos, obrigado. Boa noite a todos, estão me ouvindo agora? Sim, sim. Estão ouvindo bem. Em primeiro lugar, queria parabenizar mais uma vez a Sociedade Brasileira de Urologia, a Seccional Rio, ao Rodrigo, ao Vitor, a diretoria toda, a satisfação de mais uma vez ter ver o André, o Bruno aí, que são nossos apoios internacionais, que tem dado tudo pela sociedade, ao Éder, que eu tenho muito que agradecer, que foi um que passou pela formação dele também. Então, eu só queria salientar um detalhe, que a formação em si, hoje todo mundo quer fazer cirurgia robótica, porque ninguém quer perder o doente para outro colega, isso é óbvio. Então, há uma corrente muito grande de colegas querendo fazer cirurgia robótica, mas eu quero lembrar que não basta você fazer o curso de cirurgia robótica, se você depois não tiver uma estrutura. Todos vocês aí fizeram cirurgia renal percutânea na sua residência médica, e quantos de vocês se sentem seguros hoje para fazer uma percutânea? Então, o meu questionamento é o seguinte, você fazer a cirurgia, aprender a fazer a cirurgia robótica é uma coisa, você se manter depois para fazer como se faz uma percutânea hoje, você colocar um doente na mesa, fazer uma punção percutânea, fazer três, quatro punções, não conseguir acessar aquele cálculo, o doente foi anestesiado, o doente vai sangrar e você não resolveu o problema dele. Então, na cirurgia robótica é a mesma coisa, se você não se sente seguro, você tem que ter um prócter do seu lado durante muito tempo. Eu não me envergonho de dizer muitas vezes que eu preciso ter ao meu lado, a minha equipe, eu tenho uma equipe maravilhosa, o Rodrigo trabalha comigo, o José Alexandre, o Alex, e volta e meia eles estão do meu lado. Outro dia, semana passada, nós fomos fazer uma próstata que eu tive muita dificuldade, que era um lado mediano muito, muito grande. E mesmo botando pontos de tração, eu não conseguia acessar lá e os ossos muito próximos. O Rodrigo entrou, eu costumo brincar, a gente brincava na residência, pedindo pinico, entrou meu prócter, que é o Rodrigo, e ele, no final do cirurgia, ele falou, força, acho que foi a próstata mais difícil que eu fiz na minha vida. Você vê, um nível, um cirurgião do nível do Rodrigo, encarar uma situação dessa, quer dizer, quem foi o grande beneficiado disso tudo? Foi o paciente. Então, eu acho que não basta você fazer o curso, você ter experiência de 50, 80, você tem que ter, passar por aquela escadinha toda, de noviço, para proficiente, proficiente, para expert e expert master. Nem todo mundo vai ter um master todo dia para operar, mas você tem que ter pelo menos um expert do seu lado para situações que se fazem necessárias. esse ponto de humildade que é importante para o médico. É isso que eu queria lembrar a vocês todos. Muito obrigado. Rodrigo, estão me ouvindo? Sim, estamos? Sim, Tibério. Tibério? Tibério. Oi, Tibério, por favor. Estão me vendo? Vendo ou não? Não estamos vendo você, infelizmente. Ah, deve ser o sinal que está fraco aqui. Bem, eu gostaria de agradecer o convite de falar aqui um pouco, dizer que foi muito falado aqui hoje em treinamento, não sei se todos lembram, mas eu fui chefe do departamento de laparoscopia na época do presidente Modesto Jacobino. E na minha época, isso faz mais de 10 anos, e eu instituí um programa de fellowship no Brasil, não sei se vocês lembram, se alguém está lembrado, foram 12 centros de treinamento em laparoscopia naquela época. Então, desde aquela época, eu já era preocupado com treinamento em laparoscopia. e o que o Vitor falou é bem verdade, essa questão de treinamento ideal não existe e nem de número de casos para você iniciar. Aqui em Recife, o treinamento que foi nos indicado aqui pelo hospital eram 10 casos. Quando eu cheguei no décimo caso, eu não estava preparado. Então, eu fui falar com o diretor do hospital, ele autorizou, o Rodrigo ainda vinha mais dois casos me ajudar. E foi muito importante, porque a partir daí eu me senti mais seguro e comecei a fazer. Então, hoje a gente já está há mais de três anos aqui o problema da gente. Hoje eu já me sinto seguro para fazer praticamente todas as cirurgias. Já fiz radicais fáceis, difíceis, radical de salvamento, radicais em próstata acima de 300 gramas com grandes lobos médios, linfodoné retropelitonial para tumor de testículo, cheio de massa tumoral, próstata em doença benigna, enfim, nefragmentos parciais várias. Então, isso realmente é com o tempo, é com o treinamento, com a repetição, tudo isso que já foi falado hoje aqui durante o dia. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer, não vou me delongar pelo horário e, mais uma vez, muito obrigado e agradecer a todos aí pelo convite. Um abraço. Obrigado, Tibério. Obrigado pela sua fala, que é muito importante para nós saber todas essas experiências do Brasil e como estamos indo e é importante você estar seguro para começar a difundir cada vez mais no seu meio e criar outros cirurgiões, porque o importante é a gente disseminar o conhecimento e trazer para esse DNA da nossa sociedade que é a inclusão. Eu fico muito honrado de ter participado com vocês, mais uma vez, agradeço imensamente o convite do Rodrigo, do Bruno, do Vitor a poder estar aqui e do André e passar um pouco da experiência. Pena que é muito assunto, eu acho que a gente conseguiu pegar bastante parte deles e espero que a gente consiga, em outra oportunidade, secar e falar ainda mais sobre treinamento em detalhes. Obrigado a todos, uma boa noite. Bruno? Maravilha, a gente agradece, Gustavo, sua presença mais uma vez e só para encerrar também quero agradecer a todos e já deixar aqui o recado na próxima semana, na próxima quarta-feira, dando sequência então ao nosso módulo de uro-onco, a gente vai ter um tumor board em câncer de próstata. Vamos ter convidado internacional aqui da Universidade de Miami, o Alain Dalprá, que é radioterapeuta, vamos ter oncologistas e urologistas também. A gente está querendo fazer de uma maneira, eu conversei isso inclusive com o pessoal hoje, quem tiver casos, quiser enviar os casos, a gente está querendo fazer casos reais do consultório da audiência e discutir esses casos, casos complexos, casos que o pessoal tenha dúvida e isso vai ser então na quarta-feira que vem no mesmo horário. Então só para encerrar mais uma vez, agradeço a todos, Rodrigo, você tem uma última palavra ou podemos fechar? Só para poder o agradecimento final que como a gente frisou, está parecendo fazer marketing, mas acho que é uma vitória para todos nós, para a comunidade urológica nacional com a quantidade de webinar que a gente tem tido, seja de urologia, de qualquer especialidade, a gente está atingindo picos aí de audiência em torno de 400, hoje foram quase 300 e nós temos aí quase 80 em erótica resistência, então obrigado aos que resistiram e lembrar só que na quarta vai ter o tumor que vai ser de próxima, mas na segunda-feira a gente vai ter uma mesa redonda e discussão de hot topics em urologia e o Gerhard Fuchs da USC, que é uma referência mundial em urologia, vai estar aí com a gente. Mais uma vez, obrigado a todos, Zéder, Vitor, Bruno, André, Fernando, Tibério, Fortes, Milton e em especial Gustavo por todo o carinho que vocês tiveram hoje, uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.